Boa tarde a todos, boa tarde a todas, com muita alegria, dando continuidade ao nosso curso de formação para defensoras e defensores públicos do Estado da Bahia. Hoje o tema é assistência qualificada à vítima. A gente tem a honra e o prazer de receber a colega defensora pública do Mato Grosso do Sul, doutora Graziele Carra Dias, a nossa colega defensora pública aqui da Bahia, Viviane Lucchini, defensora do NUDEM, além da colega coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos, Lívia Almeida. Eu queria agradecer a participação de vocês três, agradecer a humildade em trazer para nós o compartilhamento das informações que vocês têm. É um tema extremamente novo para a Defensoria Pública brasileira, especialmente a Defensoria Pública da Bahia. Há um regramento recém votado pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Então, eu gostaria muito de agradecer a disponibilidade das colegas saírem da sua área de atuação no dia de hoje para vir a SDP compartilhar seus conhecimentos com toda a Defensoria Pública da Bahia, com defensores, servidores, estagiários. Então, eu queria passar a palavra para a coordenadora da Especializada de Direitos Humanos, Lívia Almeida, que vai, que está compondo essa mesa e vai mediar as falas das colegas, das colegas Viviane e da colega Graziele. Muito obrigado, uma boa aula para todos e todas. Boa tarde a todas, todos e todes. Boa tarde, Cléreston. Boa tarde, Grazi e Vivi, que estão aqui do meu lado, colegas que estão aqui, todas que estão nos assistindo. Quero agradecer, Cléreston, também vou agradecer, Vivi. sempre essa disponibilidade da escola de atender, de ouvir, de conversar, de dialogar com a gente para que a gente possa também colocar o que é necessário, o que a gente está atuando, o que é novidade no curso de formação. E agradecer principalmente à Grazi por ter vindo lá do Mato Grosso presencialmente para estar aqui com a gente. é uma colega com uma experiência, Cléreston falou, que é novo para a gente, realmente aqui na Defensoria da Bahia é nova esse tipo de atuação, essa atribuição, mas no Mato Grosso, Grazi já está fazendo isso desde 2014 e outros colegas antes dela já fazem isso até antes da Lei Maria da Penha. Agradecer, Vivi, a você por ser essa colega sempre disposta, sempre comprometida, sempre disponível. Eu falo isso nas nossas conversas, né, e eu falo isso para todo mundo, mas é muito fácil trabalhar com você, porque houve essa situação, Cléreston, em relação ao Conselho Superior, da definição do julgamento em relação ao Conselho Superior, mas na verdade foi mais voltado à questão da assistência à acusação em casos de violência policial. Nós tivemos, nesse caso, o conflito de atribuição de colegas, os colegas crime e os colegas que atuam na temática, ambos com essa dificuldade, com essa dúvida, com essa dúvida em relação a quem teria atribuição para atuar na assistência à vítima nos casos de morte decorrente de violência policial, né, de atuação da polícia. E aí nós precisamos levar o Conselho Superior para que o Conselho Superior decidisse quem é que teria essa atribuição, e foi definido que são os colegas que têm atribuição aqui em Salvador, né, ligado a especializar direitos humanos, na área de violência institucional. No caso do feminicídio, desde quando que a gente tem conversado sobre isso? Desde 2019. Desde 2019 a gente tem conversado. Mas, assim, a atuação em si das colegas, a gente começou a discutir no núcleo em 2019. O que tinha que fazer, o que a gente precisa fazer, como fazer, como iniciar, enfim. Veio a pandemia e tudo ficou parado, inclusive, a gente encaminhou também uma proposta, uma minuta de resolução do NUDEM, e aí inclui todas essas novas atribuições. Eu vim aqui semana passada conversar com as colegas sobre direitos sexuais e reprodutivos, violência sexual. Então, são coisas que o NUDEM, ele tem cada dia mais, o Núcleo de Defesa das Mulheres em Salvador, tem cada dia mais ampliado a sua atuação. E é por isso que eu disse que trabalhar com o Viviane, trabalhar com o Isabel, trabalhar com as colegas do NUDEM é muito fácil. Porque sempre que a gente fala, gente, isso aqui é nosso, isso aqui é nossa obrigação, isso aqui é violência de gênero, isso aqui é direito da mulher. Elas, é, é isso mesmo. Vamos, então, e não tem, né, não tem essa negativa. Então, te agradeço muito. E vim aqui, na verdade, para ouvir, Clérison me colocou aqui para ser mediadora, mas eu não tenho que mediar aqui nessa mesa, não. Vivi fala primeiro, né, Vivi? E depois, pronto. Valeu. Boa tarde, colegas, e colegas, e masculino não, né, colegas geral já dá, né, tem que ter esse cuidado, né. Sejam muito bem-vindos à Defensoria Pública, né, enquanto Defensora Pública, bem-vindo aos colegas. Meu nome é Viviane Luquini, eu sou Defensora Pública da primeira Defensoria da Mulher, com atuação no Núcleo de Violência Doméstica. Quando o Núcleo de Violência da gente foi criado por Firmiane, colega, nossa subdefensora geral, não é possível falar de Nudense sem falar de Firmiane, né, ela é a nossa fundadora, é a nossa, que eu posso falar mais dela assim, Grazi, é a nossa mentora, né, em quem a gente se inspira, né, para trabalhar todo dia nessa temática, então, assim, eu tenho muito orgulho de ter ela, de ter ela como fundadora. E de estar cursando aí o caminho que ela trilhou, né. E quando a gente entrou, quando eu entrei lá, o Nudense foi criado especificamente para a questão, para o enfrentamento da violência doméstica e familiar, foi o que Grazi estava falando, e foi assim o que aconteceu com a gente. E aí, ao longo do tempo, o fato social é dinâmico, né, a vida social, os direitos humanos estão em tudo quanto é canto, e a gente percebe que essa nossa atuação tinha que se ampliar, não tinha para onde ir. Lívia fala, é muito fácil trabalhar com vocês, vocês aceitarem, respeito, mas é assim, trabalhar com direitos humanos, a gente tem que ter essa mente aberta para as coisas novas que chegam, para enfrentar as novas violências, as novas situações, né. Então, quando a gente começou, era violência doméstica e familiar. E aí, a gente já se enveredou a enfrentar as violências obstétricas, já temos essa atuação. Veio a questão da atuação como assistente qualificada da vítima nos feminicídios. E agora, a última que chegou para a gente no NUDEM, que era uma competência que vinha sendo feita pelos colegas da Criminal, eram os pedidos de interrupção de gravidez, né, os pedidos de aborto, nos casos de má formação fatal. Então, a sensibilidade, que aí eu também vou te elogiar bastante, Lívia, tem muita sensibilidade para perceber, né, que é uma matéria muito mais afeta a gente, né, que trabalha com violência contra a mulher. A gente consegue fazer um acolhimento melhor dessas mulheres lá no NUDEM, né, fazer uma oitiva mais individualizada, humanizada, como deve ser feito. E trouxe essa temática para a gente, e a gente acolheu, e estamos começando a fazer mais essa, com prazer, e adoro trabalhar com o Lívia também. Deixa eu ver, eu falei que ia só passar para você, né. Deixa eu ver se... Sim, eu vou fazer o seguinte, eu não vou falar muito sobre a minha atuação agora, eu vou passar a palavra para a Grazi, porque a Grazi está mais tempo nessa temática, tem muito mais a oferecer aqui para a gente, de experiência, de prática, eu quero aprender muita coisa aqui com ela, então eu vou passar para ela, depois que ela concluir a fala, volta para mim, que aí eu posso passar um pouquinho pela experiência que eu estou, o primeiro caso que a gente teve aqui, que a gente está acompanhando, o primeiro feminicídio, como é que a gente tem feito, e... Deixa eu ver o que mais, Grazi. E só para dizer que é uma honra dividir mesa com Grazi, ouvir Grazi é uma inspiração para mim, entendeu, então eu fico entusiasmada, só de ouvir ela falar, então eu quero que ela fale muito, eu posso falar sobre o panorama geral, geral, internacional, mundial, pode falar, Grazi, fale muito, é uma honra estar com você aqui, então eu vou passar para lá. E quando a gente estava cheia de dúvidas, né, e sobre, né, com aquelas dificuldades, a gente recorreu a você, e a partir daquela reunião que a gente teve, tudo mudou e tudo ficou assim mais, mais claro e mais simples, então mais um motivo para te agradecer, porque também tem o seu dedinho nessa, nessa iniciativa aqui. E agradecer também a colega Flávia, Flávia também, que já está fazendo isso em Conquista, não está aqui porque está em Conquista, mas eu queria tanto que ela estivesse aí, ouvindo e pudesse falar com a gente também. Posso falar em pé? Olá, boa tarde, tudo bem, colegas? É um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Vou tentar não puxar muito meu R, né? Já começo a falar firme, mas lá em Mato Grosso do Sul, alguém aqui é de Mato Grosso do Sul? Ninguém, ah, que pena, a gente está concluindo lá também o nosso concurso, né, está na fase final agora. Bom, vou me apresentar, eu sou defensora pública desde 2005, vai fazer 17 anos agora, dia 22 de agosto, agora esse mês, a última vez que eu estive aqui, coincidentemente, foi no dia 22 de agosto de 2018, faz quatro anos, eu fui ver, fui dar uma olhada nos meus slides, e foi, não, não foi, foi para falar, a gente fez um debate com o defensor do júri, veio a Jeane de Roraima também, e a gente foi começar a introduzir o que era essa defesa qualificada. Então, vou falar disso para vocês, esses slides eu vou deixar aí, depois se vocês quiserem, está disponível, eu também preparei uma listinha de referências das coisas que eu cito, tem alguns manuais, né, tem alguns artigos, eu também vou deixar esse arquivo, esqueci de salvar, mas depois a gente salva aí para vocês, para ficar disponível, tá? Bom, eu, primeiro, me apresentando, né, eu estou na defesa da mulher desde 2014, agradeço muito ao convite, tá? Conheço essas maravilhosas colegas da comissão do Condége, né, essa comissão do Condége que eu participo, acho que desde 2010, entre indas e vindas, foi lá que eu conheci Firmiane, numa reunião que a gente fez em Minas Gerais, foi antes do STF dizer que a lei Maria da Penha era constitucional e que os crimes que têm violência devem ser processados por ação penal incondicionada, essa decisão de 2012, né, vocês que passaram agora no concurso, tem que saber, né, então, de 2012, então, eu conheço a firma, acho que desde 2010 a gente se reunia, na época que não tinha tanta tecnologia igual tem hoje, não tinha nem grupo de WhatsApp na época ainda, né, nossa, ficou parecendo que eu sou pré-histórica, né, mas até lembrei agora da época da Constituição Federal, né, quando foi feito o lobby do batom, que as mulheres se comunicavam pelo Brasil afora e por meio de fax, né, não tinha, não tinha, não tinha, não tinha telefone fixo e conseguiram colocar todos aqueles direitos das mulheres lá na Constituição, a gente podia ter avançado muito mais se a gente tivesse a tecnologia para nos favorecer, né, então hoje a gente tem a tecnologia para nos favorecer, eu agradeço muito o convite, Cléristo, não sei se ele está me vendo aí ainda, acho que a última vez que eu vim, Cléristo era defensor-geral? Era, em 2018? E a Firmiane, que era diretora da escola, e daí eu vim pelo convite dos dois, né, então fiquei muito feliz de falar disso, agora me convidaram novamente para falar para os novos e novas colegas, eu fiquei muito feliz porque essa atuação é muito importante, a gente precisa virar essa chave na defesa da mulher, e é com vocês que a gente vai começar a conquistar isso. ele perguntou, perguntaram para mim da escola, ah, quer fazer online, quer fazer presencial? Falei, na Bahia? Óbvio que é presencial, eu vou. Se for na quinta ou na sexta-feira, melhor ainda, né? Mas é sempre um prazer estar aqui nessa terra maravilhosa, que eu gosto muito, afirme realmente uma inspiração para mim, desde dessas reuniões a gente discutia, a gente vinha, e eu entrando muito nova nessa questão da defesa da mulher, quando eu fui convidada para fazer parte da comissão, eu morava lá no interior do estado, numa cidadezinha de Mato Grosso do Sul, que se chama Chapadão do Sul, é perto de Goiás, então a gente atuava assim, né, um pronto-socorro, provavelmente para onde vocês vão, também assim, né, você vai fazer tudo, vai ter uma especializada, né, isso, vai chegar lá, vai atender todo mundo, então a gente atendia quem chegava primeiro, se chegava primeiro o flagrante do réu, o flagrante do réu, a mulher ficava desassistida, não tinha dois defensores, duas defensoras, se chegava primeiro a mulher vítima de violência, era nela que eu ficava, daí o colega da comarca vizinha ia ficar com a defesa do réu, né, e assim ia, a gente ia fazendo esse revezamento, uma hora eu estava pela mulher, uma hora eu estava pelo réu, e a gente ia virar nessa chave. Bom, a história de Mato Grosso do Sul, pode passar, você vai passar para mim, Igor? É Igor, né? Tá, pode passar. A história de Mato Grosso do Sul é um pouco diferente da história de todas as outras defensorias públicas, porque nós temos a primeira defensoria pública especializada da mulher do país, ela é de 1999, tá, na época o governador Ezeca do PT, ele fez um centro de referência do atendimento à mulher, que tinha uma equipe psicossocial, e ele convidou a defensoria para fazer parte dessa equipe, então a gente se instalou dentro desse mecanismo do governo para a gente atender, dar as orientações jurídicas para essas mulheres vítimas de violência. E a gente teve um caso muito emblemático lá em Mato Grosso do Sul, que foi um médico que ele se dizia cirurgião plástico, que não tinha especialidade, que ele lesionou muitas mulheres, então a defensoria pública fez mais de 80 ações de reparação desses danos estéticos e morais, então a gente ficou muito conhecido no país por dar um atendimento especializado às mulheres em situação dessa violência, né, sofrida por esse médico, então a nossa defensoria foi grande destaque em razão disso. Então a gente criou em Campo Grande, que é a nossa capital, depois foi para Dourados, foi para Três Lagoas e foi para Corumbá. Antes da Lei Maria da Penha, que é de 2006, a gente já fazia esse atendimento especializado para as mulheres, então a gente tem uma experiência muito grande mesmo em todas as áreas. Nós recentemente ganhamos o prêmio Inovare com o projeto de violência obstétrica, antes de estar na mídia a violência obstétrica, foi antes da pandemia, foi em 2019 que a gente ganhou o prêmio Inovare. Então assim, a gente tem um caminho de conquista e de avanço em direitos das mulheres, bem à frente mesmo das defensorias do país, em razão desses investimentos todos que a gente vem passando durante esses anos. No Tribunal do Júri não é diferente. Bem antes de ter a Lei Maria da Penha em 2006, nós já atuávamos no Tribunal do Júri e pelas mulheres. Chamada ainda de assistente à acusação, porque ainda não tinha essa nomenclatura própria da Lei Maria da Penha, mas a gente inclusive tinha que entrar com mandato de segurança para garantir a nossa intervenção no processo, porque os promotores e os juízes indeferiam. Então as mulheres procuravam atendimento na defensoria, queria que a gente acompanhasse o processo criminal, a gente se habilitava, na forma do 286, do Código de Processo Penal, a gente se habilitava e era indeferida, a gente tinha que ir para o tribunal entrar com mandato de segurança, a gente conseguiu em todas as turmas lá do Tribunal de Campo Grande, Tribunal de Estado de Mato Grosso do Sul, a gente conseguiu formar unanimidade até que os juízes começaram a aceitar a gente sem tanta demora no processo criminal. Então a gente ia até a júri. A defensora pública, que era a doutora Maria Gisele, na época que hoje é aposentada, ela ia no júri, ela fazia o papel de defesa mesmo da mulher, só que antes que a nomenclatura de assistente à acusação. Quando veio a Lei Maria da Penha, a gente já fazia isso, então a gente foi se aprimorando. Veio a Lei Maria da Penha, hoje nós somos quatro defensoras públicas só em Campo Grande, o nosso núcleo, o nosso NUDEM está pelo interior todo, então onde tem dois defensores, um atende a mulher e o outro atende o réu, né, para não dar conflito. Onde tem três, onde tem quatro, tem as especializadas, né. A gente fez as especializadas no interior. É importante eu falar para vocês que isso é um caminho percorrido, um longo caminho. Eu gosto, né, quando eu entrei na defensoria lá, muito nova, com 25 anos, agora façam as contas da minha idade, 17 anos de defensoria. Quando eu entrei lá em 2005, a gente não tinha muita paciência para atender a mulher. Porque era muito processo, era muita gente, era réu preso, era júri, era medicamento, era até o ouvir, né, o nosso escutar era diferente. O que a gente foi percebendo com o tempo, né, com a experiência? Que é importante a gente conhecer esse caminho percorrido, essa história, né, essa ancestralidade da defensoria, exatamente para a gente não repetir os erros do passado. Então, chegava a mulher lá no atendimento, ela falava, doutora, eu vou te contar, eu quero me separar, faz 30 anos que eu estou casada, mas meu problema começou na lua de mel. Eu falava, meu Deus, ela vai contar 30 anos. Bom, se eu não deixasse ela contar os 30 anos, ainda que de uma forma sucinta, eu perdi informações importantes. Eu perdi, por exemplo, ela contando que ela foi vítima de violência doméstica. Eu perdi ela contando que os filhos viram violência doméstica. Eu perdi ela contando que teve um contrato que foi desfeito, que obrigou ela a assinar. Eu pedi informações importantes para o divórcio. Comecei a perceber que os cinco minutos a mais que a gente dedicava ali a escutar aquela mulher com qualidade, né, e não só a mulher, mas todos os outros, a gente recuperava lá na frente. Então, é muito importante para vocês, que estão começando agora, ter isso em mente. O quanto é importante vocês olharem no olho da pessoa que vocês estão dando atendimento, mesmo no atendimento online, né, que hoje a gente está com atendimento online. No Mato Grosso do Sul, a gente tem um atendimento virtual por telefone implementado com a pandemia e assim continuou. Então, tem a fila virtual e a fila pessoal. Mas também é possível você fazer um atendimento de qualidade. Você tem que saber escutar as pessoas, para não perder essas informações. e com o tempo, mesmo no final, hoje, com 17 anos ainda, a gente tem que respirar fundo e tem que escutar. É importantíssimo escutar o que eles têm para dizer para a gente. Às vezes, a gente não vai entrar com nenhuma ação. A gente não vai fazer nada juridicamente. Nada juridicamente. Só o fato da gente já ter escutado eles, talvez a gente já resolva o problema das pessoas. Das mulheres vítimas de violência também é assim. Porque a gente tem que ter em mente que a mulher vítima de violência, ela está num ciclo. Ela está num ciclo. Qualquer coisa que a gente fale de errado para a mulher, a gente pode empurrar ela de volta para o ciclo da violência. Pode ser que ela demore mais um ano para voltar para a defensoria. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as palavras que a gente usa no atendimento à mulher vítima de violência. Porque a gente tem que trazer ela para fora desse ciclo. A gente tem que entender que o nosso tempo, eu, Graziele, defensora pública, privilegiada, com a minha branquitude, com tudo mais que me trouxe até aqui na defensoria, tomaria uma atitude diferente da dela, mas não ela. Não essa pessoa que percorreu os caminhos diferentes que eu percorri para chegar até onde ela está. Então, a gente tem que ter isso em mente. Dá vontade, intimamente, de falar, nossa, vamos, vamos tirar, mas não. A gente tem que entender que as mulheres têm um tempo para sair desse ciclo. Que as mulheres demoram. e que a gente tem que estar lá sempre disponível. Lá em Campo Grande, a gente tem a primeira Casa da Mulher Brasileira. Que funciona perfeitamente. É um exemplo da implementação do governo Dilma. Foi a primeira, foi ela que inaugurou lá. Desse projeto da Casa da Mulher Brasileira. É um sistema que está tudo interligado. A gente tem defensoria lá dentro. Tem uma equipe. Tem uma defensora pública, a doutora Camila, que fica lá na Casa da Mulher. Que tem uma equipe, tem assistente social. Tem três assessores. A gente atende todo dia na Casa da Mulher. A mulher registra a ocorrência na DEAN. O segundo passo dela é ir na defensoria. Se ela já está com a documentação para fazer qualquer ação cível, ou qualquer outra ação que ela queira, que a nossa atribuição é mais ou menos a mesma daqui que eu estava falando com a Vivi. Você faz todas as ações que precisar para a mulher. Então, se ela já está com a documentação, se ela já está certa de que ela quer fazer o divórcio, essa a gente já faz, ela já sai até com a ação do divórcio protocolada, a depender da documentação que ela trouxe. Então, esse atendimento é muito importante, porque evita revitimização, né? Evita a mulher de ficar contando sempre a mesma história. E várias vezes no sistema. A gente tem um sistema interno que se chama Iris. Então, ela chega na portaria da Casa da Mulher, ela já pega um relato. Depois, ela vai para a equipe psicossocial. Então, ela já lê o que ela disse na portaria. Não repergunta as mesmas coisas. Ela faz perguntas complementares. Depois, ela vai para a DEAN. Ela já vem para a defensoria com o boletim de ocorrência e com tudo que foi anotado no sistema Iris. Então, ela senta na minha frente. Eu leio, eu leio, eu leio. Fala, o que a senhora quer? Quer fazer o divórcio, então? Quer fazer sua guarda? Quer esperar mais um pouco? Quer pedir uma complementação na medida protetiva? Porque também já sai com o pedido de medida protetiva. Então, isso é muito importante. Ter esse olhar atencioso para o processo da mulher. Se a mulher já tem um processo, antes de fazer o atendimento, é melhor ler o processo do que ficar reperguntando para a mulher tudo de novo. Porque a mulher vai viver novamente aquela violência. E ela vai se irritar, porque ela vai falar assim, nossa, eu já falei na delegacia. Agora, eu estou falando na defensoria. Agora, eu ainda vou ter que ir no fórum? Vou ter que ir falar para o juiz ainda? Vou ter que repetir pela terceira vez? Isso ainda vai demorar. Pode demorar um, pode demorar dois anos. Então, ela vai cansando de repetir essa violência. É importante que a gente se atende para esses detalhes. Isso faz parte do atendimento qualificado à vítima, que é o meu tema, do atendimento humanizado à vítima. A gente presta atenção nesses detalhes, certo? Pode passar. Bom, o artigo 5º, né? Eu coloquei só de referência. Pode passar aí. Está escrito lá no artigo 134, né? Da Constituição. Bom, estou... Ah, tá, obrigada. Está para baixo aqui? Tá. Bom, o artigo 134, vocês já sabem. Na nossa lei complementar, está lá. Porque a gente, quando passa na defensoria, quando passei no concurso, em 2015, eu já era estagiária da defensoria. Então, eu tinha, assim, um leque maior de possibilidades. Eu fiz muito tempo estagiário na área da criança e do adolescente, na área infracional. Então, eu já tinha uma noção do que era a defensoria. Já tinha noção dos temas que a gente tratava, né? Fui passando por algumas defensorias criminais. Depois fiz estágio também no Ministério Público. Então, eu também... Eu tinha uma noção já básica de processo. Mas a gente entra, né? Agora é diferente. Mas a gente entra com aquela cabeça voltada a defender o réu. A gente vai defender o réu. A gente é defensor criminal. Os concursos já estão diferentes. Lá em Mato Grosso do Sul, agora, eu não sei se vocês viram o nosso edital, a gente teve um tópico específico de direito humano das mulheres. Tudo isso, gente, é uma construção. É muito difícil a gente conseguir colocar isso lá, entendeu? É assim, a gente se junta. Várias defensoras, e vocês vão passar por isso. Ah, vamos concorrer ao conselho. Hoje eu sou conselheira. Vamos concorrer ao conselho? Vamos. Vamos juntar cinco. Vamos votar em bloco. Vamos dominar esse conselho para passar o que a gente quer lá. Porque do jeito que está, não dá. Vamos reclamar das coordenações. Só tem homem nessas coordenações. Vamos colocar mulher nas coordenações. O negócio tem que ser igual na coordenação também. Como que está essa administração superior aí? Só tem homem. O que é isso? Só tem homem. Vamos colocar mulher. Então, a gente vai se infiltrando e vai fazendo o nosso trabalho. E foi assim que a gente conseguiu colocar lá. Com um conselho com bastante mulheres. Com a nossa coordenadora do NUDEM, a doutora Thaís Fazenda. Proposta para o conselho, para sair no edital. A gente tendo uma defensora geral hoje. E o defensor anterior também, o Fábio Rombe, e hoje a Patrícia. Feministas que entendem de gênero, que entendem da causa. O nosso defensor geral dava palestra sobre violência obstétrica. Então, a gente foi conseguindo incorporar isso dentro da defensoria. Com muita dificuldade. Vou dizer para vocês que nesses 17 anos de defensoria, o tanto de porrada que a gente já tomou, quando a gente levanta esse tema, era assim, ah, lá vem a Lei Maria da Penha, lá vem o pessoal do NUDEM. Ah, lá vem... A gente fala que a gente sofre um bullying institucional em razão de defender os direitos das mulheres. E é assim mesmo. Mas a gente conquistou, trilhou um caminho de respeito. E foi isso que a gente foi fazendo. A gente foi entrando aonde a gente conseguia entrar. E não foi diferente na nossa atribuição. Não foi diferente no concurso. Como a Vivi falou aqui, a nossa atribuição lá em Mato Grosso do Sul não é só atender as mulheres vítimas de violência doméstica. A gente atende todas as mulheres que foram vítimas em razão de serem mulheres. A violência de gênero. Então, exemplos. Saiu um edital onde há um exame ginecológico, um exame diferenciado que está exigindo só para a mulher. A gente vai atrás disso. A gente fez já um mandato de segurança uma vez num concurso de vôlei de areia, onde a premiação para a mulher era menor do que a premiação para o homem. Por quê? Qual é? Por que as premiações são diferentes em razão do sexo? Então, a gente quer que todo mundo ganhe o mesmo prêmio. Se era 500 para um, mil para outro, todo mundo vai ganhar mil. A gente já entrou com isso. Então, assédio, que se não for no ambiente de trabalho, se for competência da Justiça Estadual. Enfim, todas as questões que vocês imaginarem aí, assédio no transporte público. Agora, lá em Campo Grande, está uma confusão que o ex-prefeito que é candidato a governador está sendo acusado de assédio. Nove mulheres já denunciaram ele. Se chegar, a gente vai atuar também, porque é violência em razão de ser mulher. Então, todas as hipóteses que vocês pensarem em aborto, a gente faz o pedido de interrupção de gravidez. Todas as hipóteses que você perguntar assim, ah, laqueadura, até hoje a gente tem que entrar com a ação para a mulher conseguir fazer esterilização, até hoje. Até hoje. A gente não consegue. Chega a mulher parindo com quatro filhos, com todos os requisitos, não conseguiu fazer o negócio do curso que exige lá na legislação. não conseguiu fazer, a gente tem que entrar com a ação, comandado de segurança, para conseguir, para ela fazer a laqueadura. Então, é difícil ser mulher. É bastante. Tudo que vocês imaginarem de demanda, a gente consegue fazer. É um caminho que a gente vem percorrendo nessa demanda. Aqui eu já falei na qualidade do atendimento, está lá no nosso artigo 4. Isso daqui é muito importante. Vocês já ouviram o Levante 129? Esse último, nossa, parabéns. Falar aqui a Flávia, a Cristina, a Firme, a Vivi, que estava. Quem mais que estava aqui da entrevista? Você não, Olivia, você foi no primeiro, né? Eu e a Olivia participamos do primeiro também, que está bem legal, que fala da legítima defesa da honra. Nossa, mas está incrível. Lucas, que é o narrador, é incrível. Não tem nenhuma defensoria no país que faz isso. Não vi, eu acompanho. A Defensoria da Bahia está de parabéns. Não sei quem está me escutando. Da produção. Parabéns, produção. Está ótimo. Quem é? Ah, Tunísia, parabéns. Está ótimo. O Lucas não está aqui. O Lucas não conhece. Está ótimo, está de parabéns. Muito bom mesmo. É emocionante escutar. Bom, a gente não pode pensar na defensoria sem pensar no conceito de interseccionalidade. Não dá para a gente pensar. Esse conceito é importante. Eu até trouxe um artigo aqui para eu ler uma parte para vocês. Deixa eu achar aqui. Esse eu acho que eu não coloquei na lista, porque ele é bem antigo. É a interseccionalidade na discriminação de raça e gênero, da Kimberly, que é uma professora da Universidade da Colômbia. É ela que cunhou esse conceito. Então, não sei se vocês já leram esse artigo, mas ela cunhou esse conceito porque ela era estudante de direito e um amigo dela que pertencia àquelas agremiações famosas que a gente vê nos filmes americanos, o Clube do Bolinha, lá nas agremiações, os brancos ricos nas universidades. Em Harvard, que foi onde ela estudava, um amigo dela foi o primeiro negro a frequentar essa agremiação. E ele convidou ela e um outro amigo negro para conhecer. E ele falou, olha, vou tentar com que vocês entrem. Chegou para entrar lá na agremiação, ele recebeu os dois, e falou, olha, infelizmente vocês não vão poder entrar. Daí ele falou, não, mas por que a gente não vai poder entrar? Ela explica que o colega resolveu convidar a mim e outro para visitar nessa agremiação. Chegamos e tal. Bem, ele falou, estou muito constrangido, pois esqueci de dizer que vocês não podem entrar pela porta da frente. E daí o colega, né, que estava junto com a Kimberly, falou, bom, se a gente não pode entrar pela porta da frente, então não vamos entrar. Não vamos aceitar qualquer discriminação racial. Daí o colega que era, né, o primeiro negro a estar lá na agremiação, falou, não, não é uma questão de discriminação racial. Você, homem, negro, pode entrar pela porta da frente. A Kimberly é que não pode, porque ela é mulher. E daí a Kimberly falou, não, não dá para dissociar os dois conceitos. Não dá. Porque eu, como uma mulher negra, vou ter que entrar... E ele aceitou isso. E o amigo falou, ah, tá, não. Ok, então. se é esse o problema. Ela falou, não, não está ok. E ela passou a estudar e a escrever sobre isso. Eu relia esse artigo ontem, né, para falar aqui para vocês, e fiquei pensando, porque tem muitas defensorias, eu falo sobre esse tema há muito tempo, desde 2014 mesmo, quando eu participei do protocolo do feminicídio da ONU, sobre processar, julgar, né, esse protocolo aqui das diretrizes nacionais do feminicídio. Eu participei junto com a Renata Tavares, nossa colega do Rio de Janeiro. A gente escreveu toda a parte do direito das vítimas diretas e indiretas, né, e sobre a atuação da defensoria nesses casos. Deu bastante trabalho. Então, a gente ficou um ano se encontrando e se reunindo, presencial em Brasília, na ONU Mulheres, com uma equipe, e apresentando, e ouvindo, para a gente chegar a essa definição. Eu fui chamada por acaso a participar disso. É bem legal essa história, porque quando a gente está nesse tema, as coisas vão acontecendo. Eu estava numa reunião em Brasília, não era do Condé de reunião, fui participar de alguma coisa em Brasília que tinha vários defensores. E daí tinha o pessoal da ONU Mulheres e da Secretaria de Políticas Públicas das Mulheres, né, na mesa, compondo a mesa. Eles falaram, como que faz essa assistência no júri, né, ninguém da defensoria faz? Eu falaram, eu faço, já fiz várias vezes lá em Campo Grande. Contei essa história que eu contei para vocês, lá em Campo Grande a gente tem uma história, antes da Lei Maria da Penha a gente já fazia e tal. Falei, sério, como que é? Mas você vai no júri, você vai em plenário? Vou. Eu achava uma coisa tão natural, eu não imaginava que não se fazia isso nas defensorias. E daí, logo depois, eu fui chamada para integrar esse projeto, falando, nossa, a sua experiência ninguém faz. São, é só a defensoria de Mato Grosso do Sul, isso em 2014. Então, foi bem legal participar desse projeto, porque a gente pensou nisso. Quando eu fui reler isso daqui, né, que eu já tinha lido para estudar, para colocar isso no protocolo, eu pensei, e eu dei esse curso, estava falando disso, né, gente? Eu faço meus slides, mas eu não sigo nada, eu vou falando e vou esquecendo de tudo. E eu falo pra caramba, e eu gosto, eu gosto de dar muitos exemplos, vou dar vários exemplos aqui dos casos concretos que eu já fiz aí na minha vida, alguns eu invento. Mentira, gente, todos são de verdade, eu não invento nenhum. Bom, por que que eu lembrei disso daqui ontem? Eu fiquei pensando assim, quando eu fui dar uma palestra, acho que foi em 2014, 2015, no Rio Grande do Sul, me chamaram, porque eles estavam fazendo uma enquete lá na defensoria, para ver, eles fizeram uma enquete com os defensores, para ver se seria permitido a mulher, vítima de feminicídio, ou tentativa de feminicídio, foi antes, né, da lei, ver se elas poderiam ter acompanhamento da defensoria. Tinha uma ala lá da defensoria do Rio Grande do Sul que era contra, falavam, não. Eu queria entender, eu falei, peraí, a mulher vai lá, ela foi vítima de tentativa de feminicídio, ela vai bater na defensoria e vai falar, olha, eu queria ouvir uma testemunha nesse processo aí, que ela estava lá no dia do crime e ela não está no processo, como que eu faço para incluir ela ali? Não, você vai aqui na porta da OAB, você contrata um advogado ou pede para o Estado nomear um advogado para você, peticiona aí como assistente de acusação e junta essa testemunha. Eu não me imaginava a defensoria negando o atendimento para essa mulher e era isso que eles queriam fazer. A maioria, inclusive, acho que decidiu, depois que mudaram isso no conselho, decidiu por não atender a mulher, de tão enraizado que eles eram na defesa do réu, na defesa do réu. Então, quando eu cheguei lá, levei isso para os defensores, assim, um monte de porrada, era um absurdo, era um absurdo fazer isso, era um absurdo e a gente foi construindo isso. Eu falei, nossa, para mim é tão óbvio e para vocês é um absurdo. E agora, lendo isso, por isso que eu lembrei desse exemplo da Kimberly, eu fiquei pensando na defensoria do Rio Grande do Sul, que hoje espero que não seja mais assim, não sei como está lá mesmo, pode ser que ainda esteja proibida essa atuação. Fiquei imaginando esse prédio aí, desse clubinho, sendo a defensoria pública e chegando um homem e uma mulher negros, pretos, para ser atendido na defensoria. e o cara fala assim, ó, eu sou réu, um processo aí, ah, pode entrar, entra pela porta da frente. Ah, eu sou vítima. Ah, senhora, vítima, mulher, entra pela porta dos fundos. Será que a defensoria não está fazendo uma espécie de discriminação de gênero quando a gente não atende essas mulheres vítimas de violência? Tive essa ideia aí, ontem. Acho que esse exemplo pode esclarecer, né? Como é que a gente, que tem a nossa atuação em direitos humanos, que parte dos princípios, sou péssima disso daqui, né? E aqui é assistência. Que parte dos princípios de que a gente é defensor de direitos humanos, a gente vai negar atendimento para essa mulher que foi vítima. Como é que a gente tem coragem de fechar a porta de acesso à justiça para uma mulher que foi vítima de feminicídio. E caso tenha sido tentado, a gente atende a mulher, mas é obviamente se o homicídio for consumado, a gente tinha a família para atender. A gente tem muita coisa para fazer em pró dessa família. Eu trouxe um exemplo aqui de um caso que eu atendi lá que eu desde o começo fui até em indenização contra o Estado, porque eu entendi que foi por falta da devida diligência do Estado que essa mulher foi morta, ela já tinha seis boletins de ocorrência, o feminicídio foi o sétimo, ela já tinha medida protetiva, ela já tinha pedido tornozeleira e o Estado não estava dando essa proteção. Então, a gente entrou com uma ação contra o Estado de Mato Grosso do Sul falando que ele falhou na devida diligência ao cuidar dessa mulher. E a gente fez uma linha do tempo. Essa ação também eu posso fornecer depois aí para a Livre, se quiser. É a única que a gente fez. Não, entrei agora. mas ficou bem bonitinha a inicial, eu demorei quase um ano para fazer a inicial, que foi bem complexa. Bom, então, veio a Lei Maria da Penha e falou, olha, gente, por que que veio é que vocês são muito novos, vocês são muito jovens. Eu, como sou defensor desde 2005, entrei nessa Lei Maria da Penha. Como que era? Eu ia no juizado, gente, 9.099. Você chegava naquele juizado, era só violência doméstica. Era só violência doméstica. E eu atendi o réu. Não tinha atendimento para a vítima. Então, a vítima chegava lá diante de um juiz leigo, não era nem o juiz, era o juiz leigo e tinha o promotor e falava assim, e aí, se fizeram as pazes? Não importava se fosse lesão corporal, se fosse vias de pato, se fosse ameaça, se fizeram as pazes, se fizeram as pazes. Vamos fazer uma composição civil de danos aqui? Vamos se dar a mão, se abraçar? Vamos colocar aí no termo, um termo de bem conviver, que até hoje tem no juizado, esse termo de bem conviver com vizinhos, a gente faz para caramba, porque música alta, som alto, briga cachorro latindo, é o termo de bem conviver. Bom, chegava a primeira vez. Na segunda vez, a mulher voltava lá um pouco com lesão, talvez, talvez na segunda vez não, mas a violência já tinha piorado, porque a violência, vocês sabem, é um contínuo. A violência já tinha dado uma piorada, daí falava assim, ah, deu uma piorada, né, deu. Vamos fazer uma transação para você então, tá? Ó, você vai pagar um negócio aí, pô, mas eu vou tirar do sustento da família, a mulher já não gostava, já chegava em casa, já tinha confusão de novo, porque ele já estava pagando uma cesta básica ou qualquer coisa e tirando o sustento da família. Bom, ia, 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 era na quinta, na sexta vez que de fato uma violência contra a mulher ia virar um processo criminal. Era na quinta vez, talvez. Tinha todas as possibilidades possíveis. Então, essa mulher, ela desacreditava no sistema. Ela chegava lá e falava, eu não quero nem mais vir aqui. Chega, eu já vim aqui cinco vezes. Não resolve. Às vezes separava, já estava separada e ele continuava incomodando, continuava indo atrás da mulher. Então, quem se reuniu para fazer a lei Maria da Penha sabia disso. E sabia que a mulher chegava no juizado de pequenas causas pela lei 9.099 desacompanhada de defensor e de advogado. Sabia. O que eles fizeram? Colocaram o artigo 27 e 28 na lei Maria da Penha. Tem uma explicação para esse artigo, não está aí. Não pode ser letra morta. Tem uma explicação histórica para ele, está aí. Então, colocou lá que em todos os atos processuais, não foi à toa que colocou cíveis e criminais. A mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado. Aí faltou defensoria pública. Faltou. Mas embaixo colocou no artigo 28 que é garantida a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso ao serviço da defensoria pública ou assistência jurídica gratuita, os termos da lei em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado. Bom, quando a gente começou a discutir isso nas reuniões do Condége lá em 2010, 2012, a gente falou, mas a gente vai ser assistente de acusação. a gente falava, ai, que desconforto. É desconfortável você falar isso, né? Ai, eu fiz concurso para a defensoria, agora eu vou ficar lá do lado do MP, né? Sentado lá do promotor, né? Da promotora. Vou falar depois dele, vou fazer pergunta complementar, como que é isso? A gente vai ter que pedir para o promotor para a gente entrar no processo também, né? A gente vai ter que pedir a benção dele. Falar, vamos, eu fiquei imaginando como que ia ser isso em plenário. Ele ia falar, não, te dou cinco minutos da minha hora. Você vai falar cinco minutos, né? E a gente começou a discutir isso nas reuniões, foi uma construção. A gente falou, não, a Lei Maria da Penha trouxe uma coisa sui generis, trouxe uma assistência diferenciada. Não é a assistência do Código de Processo Penal, é uma assistência diferente, abrange muito mais coisa. é uma assistência específica e peculiar, a gente não quer se chamar de assistente de acusação. Não queremos. Foi a primeira coisa que a gente lá nas reuniões do convésio a gente decidiu, a gente não vai ser, a gente vai ser, a gente ficou discutindo, né? Viva, você chegou a participar dessas discussões? Não, a gente vai ser assistência ampla, assistência qualificada, assistência à mulher. E foi assim que a gente começou a construir a assistência à mulher. Então, a Lei Maria da Penha também impulsionou a criação dos NUDEMs. E não é à toa que a gente chama NUDEM, o primeiro, que é o do Rio de Janeiro, foi puxando demais. Quando a Defensoria de Santa Catarina foi criada, acho que foi a última de Santa Catarina, né? A de Goiás. A de Goiás. Quando a Defensoria de Santa Catarina foi criada, chegou a defensora da nossa reunião do Condége, a Inova apresentando, era nas reuniões presenciais ainda, ela falou, ai, que legal, a gente criou agora o nosso núcleo lá, é núcleo não sei o que, na Ana Ana, tinha uma outra sigla, todo mundo se olhou, a gente falou, não pode, você estava nessa reunião ou foi em São Paulo, acho que foi eu que falei, Eu falei, gente, não pode, não pode ter um diferente, a gente tem um nome padrão, ela falou, não, mas já foi criado, já passou pelo conselho, não, você vai pegar aqui, você vai falar aqui, são 26, 27, todo mundo chama no DEM, só Santa Catarina que vai ser diferente, não dá, tem que ter uma padronização, então foi tudo uma construção, a Lei Maria da Penha funcionou essa criação desses núcleos, porque a gente, de fato, tinha que se especializar, tinha que fazer um atendimento, tinha que capacitar a equipe para atender essas mulheres, porque era uma novidade, a gente só atendia a réu, veio a Lei Maria da Penha, a gente tem que se adaptar, bom, a gente, na Comissão da Mulher, a gente fez esse protocolo mínimo de padronização de acolhimento e atendimento à mulher, deu muito trabalho a gente fazer, lá em Mato Grosso do Sul, a gente tinha um lugar incrível, que depois tiraram de atendimento à mulher, era lindo, você chegou a conhecer lá, a Casa da Mulher, era lindo assim o lugar, as salas amplas, atendimento qualificado, as recepções separadas, tinha brinquedoteca, tinha equipe psicossocial e tal, e daí quando trocou lá um defensor geral, ele falou, não, era o prédio alugado, ele falou, não, vocês estão muito chiques, isso aqui está padrão ONU, lembro dele, ele falou, está padrão ONU, vocês ficam inventando coisa, não, vamos encher de gente aqui, vamos tirar, no fim a gente saiu de lá, continua, a gente continua num lugar bom, mas não era tão bom como aquele, só que eu lembro que a gente criou esse protocolo e a gente falava assim na comissão nossa, mas as defensorias não vão dar conta, não vão ter perna, a gente questionava muito isso, porque aqui nesse protocolo tem tudo que tem que ter, as equipes, a brinquedoteca, o atendimento especializado e humanizado, mas a gente falava assim, não, tá bom, mas isso daí para um futuro, né, a gente vai conseguir chegar lá e desde quando isso foi criado, foi 2012, se não me engano, muita coisa já melhorou, muita coisa já evoluiu, a gente criou também os enunciados e a gente começou a fazer as mudanças de atribuições em todo o país, lá em Mato Grosso do Sul, primeiro quando eu entrei na Defensoria em 2014 era só a violência contra a mulher, que nem disse a Lívia aqui, que a Vivi fala, vamos atender, vamos, a gente sentou, a gente se reuniu, os defensores falaram, não, tá ruim, por quê? Vai a mulher que tem que fazer a ação para fazer laqueadura, vai ser atendida lá pelo núcleo de saúde, outra unidade, vai ser atendida por um homem, vai demorar mais, nosso atendimento aqui é mais humanizado, é mais rápido, vamos mudar, vamos colocar isso para cá, vamos, puxamos a atribuição, ah, para fazer os abortamentos, vai ter que ir lá com o defensor do júri? A mulher grávida que quer fazer um abortamento? Não, vamos trazer para cá, a gente tem equipe, a gente tem assistente social, a gente tem psicóloga, a gente tem especialidade para isso, então a gente sentou e falou assim para o conselho, a gente mandou uma proposta para o conselho, quando eu era coordenadora ainda do NUDEM, foi em 2015, falando, não, a gente quer mudar, a gente quer ampliar, é corajoso você fazer isso, porque na defensoria que sou conselheira agora é um tal de empurra, você só manda atribuição para mudar, só manda mudar essa atribuição para mudar, se tem uma vírgula, a gente lê no conselho artigo por artigo, porque uma vírgula, se você coloca a frase, oração entre vírgulas, e ela é explicativa, ela já não vale mais, já não é imperativa, até nisso você tem que tomar cuidado para passar as resoluções no conselho, a gente lê ponto por ponto, discute, não, mas isso daí é um pode ou um deve, tem que deixar claro, porque essa atribuição não é minha, essa atribuição é sua, e daí fica o assistindo, indo e voltando dos prédios da defensoria, porque lá como aqui a gente não está só num lugar, a gente está em vários lugares da cidade, o nosso núcleo da mulher junto com o núcleo da criança e do adolescente, até nisso a gente teve que pedir também, porque a gente atendia muito, era junto com o núcleo da família, e a gente fazia as iniciais, e toda hora na mesma recepção estava a mulher e estava o agressor, e tinha medida protetiva, então ele ia lá para fazer a contestação da ação que a gente tinha entrado, ela estava lá para ver o andamento da ação, estava todo mundo junto na recepção, já deu BO novos, já tivemos que chamar a polícia várias vezes, então a gente levou esse problema para a administração, a gente falou, não dá para o núcleo da família ficar junto com o núcleo da mulher, não dá para o núcleo criminal ficar junto com o núcleo da mulher, porque são os réus, que viraram réu por conta da Maria da Penha que estão chegando aqui, então a gente colocou as temáticas mais parecidas, que são da criança e do adolescente, do ECA e da mulher, num prédio só, a família agora tem um prédio próprio só deles, porque o maior atendimento, acho que em todas as defensorias do país, é indo o núcleo de família. Bom, então, a gente lutou para incluir esse artigo 27 e 28 lá na lei Maria da Penha. A capacitação da equipe, essa mudança de paradigmas, a gente começou a falar da bilateralidade de direitos, pô, a mulher não tem direitos? A mulher é mais um objeto no processo penal? Mais uma vez, a mulher vai ser tratada como objeto, a gente nem escuta a mulher direito? Mais uma vez, então, a gente criou a nomenclatura assistência mulher não assistente de acusação, decorre da lei, não há margem para discricionariedade. Lá em Mato Grosso do Sul, como a Vivi falou, ela falou aqui, eu vi no Levante 129, você falou que nesse júri que você foi se habilitar, o promotor foi contra, lá nem abre mais visto para o MP, não abre mais, já está no termo, já vai, já habilita, eu já faço um peticionamento falando que a habilitação é de acordo com 27 e 28 da lei Maria da Penha, já junta a declaração, a IP dela, assinando, já coloca o rol de testemunha, já peça indenização, se não tem, por dano moral do processo penal, já faz todos os pedidos de prova, é tranquilo, porque é uma política que a gente vem desenvolvendo e a gente vem fazendo há muitos anos, então, a gente já chega com tudo, já chega chegando. Foi contra? Mas o juiz deferiu. Então, gente, o Ministério Público é um problema, porque assim, está gravando, sendo que tem gente escutando aqui, algum promotor vai pegar. Não os colegas que eu trabalho, eles são ótimos, mas tem promotores por aí que eles não aceitam. A gente, tinha época, gente, que tinha testemunha arrolada, testemunha arrolava a mãe, porque violência doméstica, geralmente, não tem ninguém que viu, arrolava a mãe, chegava a mulher na audiência e falava, cadê a dona fulana de tal? Minha mãe morreu faz 10 anos e estava arrolada, não tinha mais ninguém de testemunha. Então, e a defesa muito diligente, como é a defesa da defensoria, do réu feito pela defensoria, perguntava assim, quem estava no lugar? Ah, não, mas estava meu filho adolescente de 17 anos, o vizinho viu, o policial que chegou para atender a ocorrência, e falava assim, ah, é? Então o MP perdeu essa prova? Não tem essa prova, só a mulher basta para se condenar. Tinha provas disponíveis e não foram produzidas, não foram arroladas? Cadê? O que o MP está fazendo com esse ônus da prova? Absorvia geral, absorvia geral. Então, eles começaram a ser mais diligentes também nisso, e isso é importante. Quando a gente pega os processos criminais, a gente começa a ver que é importante você ler o processo do começo ao fim, olha, já tem as decisões dos tribunais, essa daí de 2013, então, quando a gente começou a fazer essa jurisprudência, falando que é uma assistência qualificada e especializada, não é assistência do Código de Processo Penal, é assistência da lei Maria da Penha, o enunciado que a gente fez, que é o enunciado do Condé, seja, a atuação da defesa da mulher em situação de violência conforme o artigo 27 é plena e não se confunde com a assistência de acusação dos artigos 268 seguintes. Vocês podem usar esses enunciados para peticionar nos processos para se habilitar nas mulheres. É um acompanhamento previsto, compreende toda a atuação na defesa dos direitos das mulheres. A gente praticamente repetiu a lei Maria da Penha, isso daqui é mais para os nossos colegas entenderem que a gente tem essa atuação. Então, dessa prova do MP, isso daqui é novidade. Da última vez eu não trouxe. Por quê? O que que acontecia? A gente faz o acompanhamento de todos os processos criminais da mulher, certo? A gente chega lá na audiência, senta do lado da mulher, informa ela dos direitos dela, fala, olha, esse processo é assim, você lembra como que foi? Foi uma lesão corporal, o que aconteceu no dia tal. A gente fala assim, você tem duas possibilidades. Hoje a gente fala isso, eu vou explicar. Contar o que aconteceu, se for contar, tem que contar mais ou menos o que está dito lá no BO, para não dar muita divergência. Tem um crime que chama denunciação caloniosa, os promotores adoram esse crime. Ou também, você pode ficar em silêncio. Essa tese foi a gente que inventou lá em Mato Grosso do Sul. Porque o que aconteceu, Vivi? Lembra que eu te contei a história que eu desliguei o microfone? Era uma guerra. A mulher chegava lá, ela não queria mais, ela tinha votado com o cara, a gente tinha passado dois anos. Eu chegava lá, mentia, contava outra história. Falava até que registrou ocorrência falsa, só para conseguir a medida protetiva. Até isso falava. Então, a gente começou a ver que essas mulheres estavam sendo reivitimizadas, elas estavam sendo processadas por denunciação caloniosa. E a pena da denunciação caloniosa era maior do que a pena da lesão corporal. E a gente falou, não, não está certo. A gente sabe que ela está mentindo ali, naquela audiência, que lá no registro da ocorrência, que foi a hora que aconteceu, a violência, é que ela falou, então não era denunciação caloniosa. E elas eram espremidas. O juiz, o promotor falava, não, tem que falar a verdade. Tem que falar a verdade. E aquilo foi criando um constrangimento muito grande para a gente, porque a gente estava ali do lado, defendendo essa mulher. O que a gente ia fazer? E daí a gente teve a ideia de falar assim, peraí, ela passou de vítima ré, isso daqui vai ser usado como prova para a denunciação caloniosa, então ela vai ficar em silêncio. Não, não pode. Pode. É bilateralidade de direitos. Isso daqui vai servir como prova para abrir um inquérito por denunciação caloniosa? Fique em silêncio. E a gente brigava, eu falei para Vivi hoje no almoço que eu cheguei a desligar o microfone. Falava assim, a senhora não vai mais falar nada. Pá, desligava o microfone. A juíza falava, ela tem que responder minhas perguntas. A senhora não responde as perguntas. Ela falava, não responda, eu que sou sua defensora, eu que estou te orientando, não responda as perguntas. E daí a vítima ficava assim, criava um constrangimento, a juíza me ameaçava de desacato, eu falava, tudo bem, o desacato é meu, não é dela, ela vai continuar em silêncio. Você faz aí o B.O. do desacato, mas ela vai continuar em silêncio. E foi, se fosse, os promotores ficaram enlouquecidos. E a gente começou a conversar com os juízes que a gente trabalhava, falava, olha só, é uma reivitimização, não tem necessidade. Se tivesse um laudo da lesão corporal, se tivesse as pessoas que estavam lá, se tivesse fotos, se tivesse outras provas que o Ministério Público tinha que ter trazido no processo, a palavra dela não seria tão importante. A gente só está aqui brigando por isso, brigando pelo silêncio ou não, porque não tem outras provas. A culpa não é dela. O MP que smote, né? Como que é? O MP que smote. E daí o MP falou, opa, esse povo que chegou ali na assistência, que estava aqui só me ajudando, agora não está me ajudando mais? Ah, não, não concordo mais com assistência, então. Vamos tirar essa assistência, só que a gente já estava consolidado na assistência. Daí o que a gente começou a fazer? A gente começou a orientar a mulher a não falar. A mulher. Como o réu pode responder só o que ele quer? A mulher também. A gente orientava a mulher assim, ó, se começar a te perguntar, porque o promotor perguntava assim, você está mentindo lá ou está mentindo aqui? E daí a gente orientava lá a falar assim, eu sou obrigada a responder? E eu falava, não, ia, 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 e foi, e foi, e foi. Até que os juízes foram convencidos, os que a gente trabalhava, contra o Ministério Público, o Ministério Público tentou ainda, falou, não, vamos lá, então a gente vai fazer o seguinte, antes de começar a audiência, a defensoria vai conversar com as mulheres, né, em particular, na mesma entrevista pessoal que o réu tem direito, a mulher também tem, afinal, são direitos bilaterais, vamos conversar com a mulher em particular antes das audiências, né, no corredor mesmo, na entrada, na sala de audiência, se não tiver ninguém, igual faz com o réu quando ele está solto, né, porque a gente não tem um lugar apropriado aí nos fóruns para conversar, a gente conversa onde dá. e aí, o que que está, como que está a situação, não sei o que, não, está tudo bem, foi só dessa vez, se eu pudesse parar com o processo, eu parava, não quero mais mexer com isso, já foi, então a senhora vai ficar em silêncio, tá, na primeira parte vai perguntar, se o seu nome é esse, se não sei o que, e ela vai perguntar, a senhora quer contar o que aconteceu, quer ficar em silêncio, a senhora só responde, quero ficar em silêncio, não preciso nem justificar, e é assim que é feito agora, é assim que é feito, em todas as audiências, inclusive é a minha tese para o congresso, que a gente escreveu sobre isso, então a gente falou, não, é o silêncio, por quê? A vítima não é testemunha, a Simone Estelita, nossa colega do Rio de Janeiro, escreveu um artigo sobre isso, tá, nessas referências. Uma já chegou para mim, porque minha atuação, minha titularidade é vara de violência, e ela chegou para mim e falou, olha, eu não quero falar, eu não quero que ele seja condenado, eu não quero, eu não quero. Aí, né, você faz aquela, eu já atuei no interior, e já atuei aqui na vara, aqui em Salvador, que tem vara especializada. Aí eu falei, olha, se você falar, depois de conversar, se você falar a verdade, ele vai ser condenado. E se você mentir, você pode responder um processo, aí você pode ficar em silêncio. aqui nas varas especializadas, eles aceitam, os juízes e promotores aceitam. No interior, pelo menos onde eu estava, não aceitam. Inclusive fazem condução coercitiva e tal. Agora, nesse caso, foi, ela não queria que ele fosse condenado, voltou para ele. Acontece isso na, na, na violência. E aí a gente tem que, também, utiliza essa, essa, essa estratégia, essa técnica, e respeita o direito da mulher, né? Não é isso? É isso que eu estou falando. Ela, primeiro que ela não é testemunha. Ela não pode ser conduzida coercitivamente, tá? Conceito, posição topográfica, tudo isso, tem esse artigo da Simone Estelita, está numa revista da Defensoria, eu coloquei nas referências, o título é assim, vítima não é testemunha. E ela começa falando disso, né? Que a posição topográfica no código está diferente, estão em lugares diferentes, tá? A vítima não presta o compromisso de dizer a verdade, né? Pelo contrário. A vítima pode sim se recusar a prestar as declarações, sem qualquer sanção. E ela é sujeito de direitos, foi isso que eu falei, não é apenas um objeto de prova, ela é uma pessoa levada ao processo penal. E a proteção integral do Estado, ela vai ser vítima novamente, o Estado vai estar violentando novamente essa mulher. A gente não pode tratar a mulher como se ela fosse absolutamente incapaz. A gente não pode tratar a mulher como se ela fosse absolutamente incapaz. A gente está ali fazendo o papel de defensora como se um advogado fosse. Se eu fosse contratar uma... Se eu fosse vítima de violência, eu não ia ter atendimento da defensoria pública. Eu ia contratar uma advogada para comparecer comigo. E eu ia falar para ela assim, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Ela não ia poder falar para mim, não, não é assim que funciona. Não, eu quero isso. Eu quero que você dê um jeito de fazer isso. Eu quero ficar em silêncio. Então, a gente não pode tratar a vítima como se ela fosse incapaz. Não é? A gente tem que ouvi-la. A gente tem que saber o que ela quer. E isso é muito importante. Essa tese daí, essa tese começou a ser espertamente usada pelos réus, pelos advogados, pelos defensores do réu. Porque, na maioria das vezes, o processo acaba. Se o MP não for diligente, não tem outras provas. Não é? Se for uma ameaça, acaba. Não tem o que fazer. Se ela não vai contar se ela sentiu medo ou não, o processo acabou. Se houve uma agressão física, pode ter que tenha testemunhas que viram o laudo, e mesmo assim ele seja condenado. Tem outras provas para condenação, certo? Então, o Estado tem que ser diligente também, e a mulher pode sim ficar em silêncio. Esse foi o caso que eu contei, que eu desliguei o microfone, e muitos outros, a gente já fez, a gente passou muito perrengue em razão disso, porque a gente falou, não, a gente tem que pensar que a gente não é auxiliar do Ministério Público. Não é isso. A gente tem que garantir os direitos dessa mulher. Essa mulher não pode ser, não pode ter instaurado, quanto assim, um boletim de denunciação calonial. Se tinha mulher que já estava fazendo a NPP, já estava vindo lá, fazer a NPP. A gente falou, como assim, gente? A mulher vai pagar agora, pode falar. Sim, 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 sim. Não era uma ameaça. Ele mandava, entendeu? A gente começou a saber, porque o pessoal da criminal começou a falar para a gente, Gra, chegou aqui, né, defensor da mulher, chegou aqui uma mulher, olha só! A mulher deu uma sessão calonial, ela vai fazer um acordo agora? A mulher foi vítima de violência, ela vai ter que fazer a NPP? Não, eu falei, não, para, para. E daí a gente desenvolveu essa tese, eles foram muito contra as meninas, só que a gente também, é isso que eu falo da teia, né, a gente vai pegando as oportunidades e vai fazendo. O Fonavide, que é o Fórum dos Juízes, ele aconteceu uma vez em Mato Grosso do Sul, e a gente foi convidada a participar. E daí, eu e as defensoras, chamamos mais umas defensoras do interior, fomos todo mundo no Fonavide, e falamos assim, a gente tem que fazer esse negócio aí da assistência à mulher, a gente tem que colocar lá que o juiz tem que nomear, que a mulher tem que estar do lado, vamos se dividir aqui, daí tinha, assim, temas, né, os enunciados, a gente se dividiu em grupos e fomos para os enunciados. Daí, o meu enunciado era esse, que a gente queria fazer, e a gente falou com a juíza do Rio Grande do Sul, a Magelli, conhece ela ótimo também, falou, ó, doutora, é assim e tal, falou, não, lá na minha vara tem, falei, então, mas não tem em todos os lugares, vamos fazer um enunciado para começar? Não, vamos. Então tá, vou propor esse enunciado, e a gente lá dá proposta junto com os juízes do Brasil inteiro, na presencial, né? A gente estava conseguindo, chegou um juiz de Minas, pegou o microfone e acabou com a nossa festa. Ele não deixava ninguém falar, atropelava todo mundo, atropelou até ela, que estava conduzindo, gritava, é impossível, lá onde eu estou, guspi em todo mundo, um horror. E daí a gente falou, não, retira, retira, deixa para o próximo ano, porque ia passar de um jeito péssimo, e a gente falou, retira, retira, a gente fez essa estratégia, até agora, a Fabiana Severi, que é uma pesquisadora da USP de Ribeirão Preto, ela me entrevistou porque ela está fazendo uma pesquisa exatamente sobre o sistema de justiça, ela é pesquisadora nisso, e ela está fazendo sobre a construção dos renunciados do Fonavide. E ela falou para mim, Grazi, tem aqui nos anais que você participou de um de Mato Grosso do Sul, não sei o que, como foi? Ah, eu lembro, eu lembro, a gente fez uma estratégia, a gente se dividiu e tal. Depois a gente nunca mais foi convidado oficialmente, não sei porquê, daí era só juízes mesmo, mas a gente tinha uma juíza lá da violência doméstica, que trabalha até hoje com a gente, que ela foi a presidente do Fonavide um ano, e ela levou isso para o Fonavide. E olha, a gente tem... Então, isso daí eu já falei, obrigar a mulher a falar, não retira ela do ciclo da violência, falta do acolhimento do sistema, não contribui para a ação penal, pelo contrário, se você obriga a mulher a falar, ela vai fazer, ela vai falar exatamente o que ela quer, ela quer absorver o cara, ela vai falar que ela se machucou, que ela caiu, que ela não vai contribuir para a ação penal, e se o objetivo é punir o agressor que busca outras provas, a termina de uma acusação e uma investigação mais diligente, não deixar toda a responsabilidade mais uma vez para a mulher, certo? Então, a gente já tem essa emenda, vou chegar no enunciado, esse daí foi o de Mato Grosso do Sul, não, direito ao silêncio, ausência de advertência, oitiva da vítima de infração deve ser precedida de preva de advertência o direito ao silêncio, igual ao réu, a gente faz na audiência igual ao réu, a senhora tem o direito de ficar em silêncio, pode contar ou pode não contar, já tem decisão falando sobre isso, de 2013, essa decisão é nova, a gente conseguiu numa vara do interior, lá da cidade que eu sou, de Maracajú, a cidade da, a terra da linguiça, conhece? Conhece? Não conhece, não acredito, a gente está no Guinness Book, como a maior linguiça do país, a maior linguiça ininterrupta, a gente tem uma linguiça, na entrada da cidade, uma brincadeira, quando eu estava na faculdade meu apelido era Miss Linguiça, porque eu falava, você veio de Maracajú, você foi Miss, logo eu fui, enfim, eu fui trabalhar em Maracajú como defensora pública, eu voltei para a minha cidade de Natal, consegui ficar lá só nove meses, não consegui ficar mais tempo, porque eu conheci a cidade inteira, atendi a minha professora, atendi, a defensoria virou um escritório do meu pai e da minha mãe, atendi todos os parentes, todos os amigos, todo mundo, consegui ficar lá nove meses, nesse tempo que eu estava lá, tinha muita violência doméstica, porque é uma cidade muito, onde a cultura machista é muito enraizada, sabe, colonização, Alemanha, Italiana, é bem complexa a situação lá, então tinha muita violência doméstica, muita, e não foi diferente, agora tem uma colega lá, Janaína, e ela escreveu junto, essa tese comigo, do Conadep, porque foi ela que entrou com esse mandato de segurança, ela atendeu uma mulher grávida de oito meses, que foi na defensoria e falou, eu não quero participar dessa audiência, a gente voltou, eu estou bem, foi a única vez que aconteceu, eu não quero ir, ela falou, eu vou peticionar, peticionou, se habilitou, MP foi contra, o juiz deferiu, porque no interior é diferente, e ela falou, olha, já manifestou na petição, que ela ia na audiência, mas que ela ia exercer o direito ao silêncio, chegou na audiência, o juiz deixou para se manifestar na data da audiência, chegou na audiência, ela estava quase parindo, e o meu promotor falou, não, você é objeto de prova, não, não, não pode, o juiz foi para lá, foi para lá, falou, não, você vai ter que falar, a defensora ficou, falou, não, ela não vai falar, ela está passando mal, não, então adia a audiência, para depois que ela tiver bebê, porque agora ela está muito nervosa, ela está passando mal, deixa de ar para conseguir tempo, ela pensou, adiou a audiência, ela ligou lá para o Nugo, para a nossa defensora, a Thaís, a Thaís contou e falou, não, a gente vai entrar com o mandato de segurança, e elas fizeram o mandato de segurança, a gente ganhou, então, essa é a minha tese do Conadep, mandato de segurança, para garantir o direito de silêncio da vítima, e foi isso que ela fez, e o Tribunal de Justiça falou, que deve ser respeitada a vontade, de não se expressar, durante seu depoimento em juízo, após devidamente informada de seus direitos, é recente, do ano passado, em 2021, e daí tem o enunciado 50 do Fonavide, esse enunciado foi construído cá, a gente também fez um enunciado da comissão do Condége, que daí a gente vai levando essas decisões para o Condége, e a gente fez um enunciado também sobre isso, só que a gente conseguiu, com esse trabalho todo que a gente fez, como isso já era feito lá em Campo Grande, naturalmente a juíza de lá, que foi a presidente do Fonavide, falou, não, a gente também vai fazer um enunciado para colocar isso no país, e foi aprovado, o enunciado 50 do Fonavide, aquele enunciado que a gente queria fazer e não conseguiu, deve ser refeitar a vontade da vítima, de não se expressar durante seu depoimento em juízo, após devidamente informado de seus direitos. Certo? Essa é a grande novidade. Vocês querem fazer perguntas? Pode falar. Pode falar. alterou a lei de abuso de autoridade, né? E o CPP incluiu a forma como deve ser perguntada para não revitimizar a mulher. Sim, pode, com certeza. Eu vou falar agora da responsabilidade da gente, como agente público, em não fazer perguntas desse tipo e não permitir que se faça. Certo? Tem tudo a ver. Bom, agora eu vou entrar no feminicídio, que é a minha menina dos olhos. Eu só sairia da vara da violência doméstica se fosse para ir numa vara do júri, que eu adoro o júri. Adoro o plenário do júri. Eu fiz concurso para a defensoria pública, porque quando eu era criança lá em Maracajú, meu pai é advogado e minha mãe era professora e ela era jurada, né? Então, meu pai, lembra, me pegava na escola, eu sou uma contadora de histórias, me pegava na escola e a gente ia para o tribunal do júri esperar a minha mãe sair. E eu ficava lá, vindo, eu falava, nossa, eu quero ser esse cara aí que está defendendo, eu quero ser essa mulher aí que está defendendo, eu quero ser isso daí. Eu falava, ah, isso daí é defensor, já tinha, né? Defensor, ou é advogado de defesa. E daí meu pai falava assim, advogado, ele falava assim, só não seja aquele ali que está acusando, não, isso não é legal. Ele falava assim, fala, sabe, aquele não, não, filha, fica lá naquele, na juíza, ou aquele lá que está acusando, não. Ele falava sempre isso. Então, eu tenho uma paixão pelo tribunal do júri, gosto muito, eu acho que a gente pode fazer uma defesa feminista para os réus, acho que é muito melhor para o réu, inclusive, você usar todas essas questões de gênero, colocar essa lente de gênero, colocar essas questões machistas, essas questões que levam os homens a ser machistas, a ser violentos a favor deles no tribunal do júri, a falar que isso foi uma construção social em prol dele. Então, as defensoras hoje, as bruxas no plenário, não sei se vocês acompanham, também tem podcast, são super boas defensoras, tem a Flávia daqui da Bahia, Ah, elas vieram, o que elas falaram do júri? Falaram disso tudo? Então, nem vou falar, porque elas são ótimas. A Flávia. Dessa defesa feminista, elas chegaram a falar, pararam da legítima defesa da honra? Não! Alguém já fez júri aqui? Já fez? Já advogava antes? Ah, que legal, em que estado? Pernambuco? Legal. Então, é assim, é um frio na barriga constante, mas é muito legal, é uma adrenalina muito boa. O primeiro júri que eu... É verdade, eu adoro. O primeiro júri que eu fiz agora, eu vou contar mais histórias. Eu tenho muito tempo, né, gente? Fiquei muito feliz que eu tenho muito tempo. Mas eu já estou acabando, calma. Quando eu estava lá em Chapadão do Sul, que foi a minha primeira comarca, eu atendi uma mulher, eu cheguei na comarca, em 2005, foi quando eu passei. O júri dela foi em 2007, mas o crime dela tinha sido em 2005, então foi antes da Lei Maria da Penha. Ela estava presa num presídio que ficava 300 quilômetros de lá, que era o presídio feminino, e eu peguei o processo no final, porque um advogado desistiu, então eu peguei só para fazer o plenário. E eu não tinha tido contato nenhum com ela, não tinha feito instrução nenhuma. E o caso era terrível, por quê? Ela tinha assassinado o marido, ela amarrou o marido na cama com uma corda de varal, jogou querosene no marido e jogou fogo. E quando os bombeiros chegaram, eles filmaram. Isso estava tudo no processo, ele tentando se desamarrar, assim, queimando vivo. Um horror. A hora que eu peguei aquele processo, eu falei, meu Deus, por que essa mulher fez isso? Não tinha nada. Não tinha um boletim de ocorrência dela como vítima. No depoimento dela, ela não falava nada se ela era vítima de violência dele ou não, porque eu já fui com esse enfoque, né, de gênero. Eu falei assim, não é possível, essa mulher não ia fazer esse negócio do nada, né? Todo crime tem uma motivação. Alguma coisa, o que ele fez, né? O que aconteceu? E daí eu liguei pra ela no presídio, consegui contato com o defensor de lá, né? Dona Maria Aparecida, lembra exatamente do nome. Ela falou, olha, doutora, eu aguentei calada apanhar a vida inteira. A vida inteira. Foram 12 anos de violência. Ele me batia, eu só podia trabalhar cedo, tinha que trabalhar só como diarista, e cinco, seis horas da manhã nos consultórios odontológicos da cidade, depois eu ficava presa em casa, porque ele tinha muitos ciúmes. Ele controlava todo o meu dinheiro, então tudo que eu ganhava da faxina, ele que fazia a compra, ele que controlava. E eu apanhava muito, apanhava muito. Já tentei fugir de bicicleta várias vezes, mas nem dinheiro pra fugir eu não tinha. Nunca registrei um boletim de ocorrência, meus familiares moram em outra cidade, nunca nem ficavam sabendo disso tudo, porque ele... Aquela história da violência doméstica clássica, tirava ela da rede de apoio toda. Ele era o cara maravilhoso, o pai de família maravilhoso. Ela falou assim, eu só fiz isso, eu resolvi tomar uma atitude, porque ele começou a bater no nosso filho. Quando ele começou a bater no meu filho, que tinha dez anos, nove anos na época, eu tomei uma atitude. Nesse dia, ele deu uma surra no meu filho. Era carnaval. Esperei ele chegar bêbado em casa, amarrei ele, e joguei fogo nele. E ataquei querosene nele, ataquei fogo nele. Eu fiz isso porque das outras vezes que eu tentei fugir de bicicleta, ele veio atrás de mim, e eu tive que voltar. Eu falei, eu vou amarrar ele na cama só para ele não vir atrás de mim. Eu falei, e esse menino, tem quantos anos hoje? Acho que já tinha treze, né? Daí eu fui e falei, vamos ouvir ele, não vamos ouvir ele. Não dava mais tempo de ouvir ninguém, já estava em cima do júri. Eu falei, então a senhora vai contar essa história. Lá no tribunal, né? Que não tinha nada no processo, não tinha nada, não tinha testemunho, não tinha nada disso. E eu falei, e vai com toda a sua família lá. E daí ela chegou com aquela roupa laranja, né? Eu também já fui uma percursora disso. Não fazia o júri com roupa de prisão, eu falava, não, não vou fazer o júri. Pode ir lá em Campo Grande, agora a gente conseguiu anular o júri, a defensor de lá, porque ele empugnou isso, falou, não, tem que trocar de roupa, ele não vai ficar aqui, já não pode ficar algemado. A roupa laranja do presídio estigmatiza igual a algema. Se você é jurado, se você é leigo, você vai ficar olhando lá o cara, o cara já está preso, o cara já está preso. Você não presta atenção mais em nada, você só fica olhando o cara preso. Falou, não, não vou fazer, e o defensor público, o coordenador lá da criminal, ele fez constar na ata e ele anulou o júri. Então, a mulher chegou lá com a roupa do presídio, eu falei, não, não dá mais, a mulher está presa faz dois anos, não dá para redesignar esse júri, pedi para a minha assessora ir para casa pegar um vestido da mãe dela, falei, vai, pega o vestido da sua mãe e tal, foi. A dona Maria Aparecida tinha 45 anos, eu tenho 42, ela parecia que tinha 80. A mãe dela, que foi para o tribunal, que foi junto com a família toda, parecia mais nova que ela. O sistema envelheceu, ela de um jeito, a mulher assim, ficou envelhecida. Qual que foi a minha tese jurídica? Nenhuma. Nenhuma. Eu só fiquei falando, era o meu, era a única coisa, era absorver a ré, absorver a ré, absorver a ré. A reforma foi depois, foi 2008, nem tinha absorver a ré. Não tinha absorver a ré ainda. Foi em 2008, não foi? A reforma que incluiu o quesito genérico. Esse júri foi em 2007, não tinha ainda o absorver a ré. E eu fui, fiquei falando só da violência doméstica. Fiquei falando que ela fez isso para se defender, ela fez isso porque não queria que ele fosse atrás, que ela nunca tinha registrado um boletim de ocorrência, que o ciclo da violência era assim. E tinha uma psicóloga no júri, eu lembro que ela chorou e a juíza me chamou e falou a gente vai ter que anular o júri. Eu falei, pelo amor de Deus, não, finge que ela não chorou. Porque eu fiz um júri emocional, foi a melhor júri que eu fiz até hoje. Foi muito legal. Ela foi absorvida e ela estava algemada ainda. Muito legal. Tirou as algemas, eles se abraçaram, assim, o filho veio, abraçou, sabe? Os jurados tudo chorando depois. Foi muito, foi comovente. E não tinha reforma mesmo, porque não parava de abrir, né, os votos. Antes da reforma, abria todos, né? Tinha sido seis a um. Então, eu nem lembro qual que foi, qual que foi a pergunta que ela foi absorvida, se foi na... Eu lembro que eu não fiz tese nenhuma, que até na hora de quesitar, eu falei, qual tese? Eu não tinha tese, porque eu não conseguia desenvolver tese e tal. Enfim, ela foi absorvida. Foi lá, a primeira vez, que eu percebi como as estruturas são machistas realmente, porque o promotor virou para mim e falou assim, eu não vou recorrer, tá? Fica tranquilo, eu não vou recorrer. Eu falei, beleza, né? Tá solta e tal, né? Não vai recorrer, se eu solto do júri. No outro dia, o cartório, o escrivão do cartório formou uma comissão de homens, foram quatro homens na sala do promotor pedindo para ele recorrer. Fala assim, doutor, o que a defensora fez é um absurdo. Agora, as mulheres vão ter autorização aqui em Chapadão do Sul para matar o homem só porque bate nela? O senhor não acha que tem que recorrer disso, não? Que vai ficar feio para a sociedade. E ele manteve, ele não recorreu, né? Eu acho que talvez anularia, porque o negócio estava... Enfim, você pode fazer uma defesa. Outro júri que eu fiz, já em Maracajú, e esse júri também foi legal, na hora que estiver acabando o meu tempo, aí vocês me falem, com todas as minhas experiências. Não? Eu cheguei em Maracajú, né? E daí, poxa, né? Estou no plenário que eu vi em criança, que a minha mãe era jurada, que o meu pai era advogado, né? Vou fazer o meu primeiro júri. Também cheguei só no final do processo, né? Só para fazer o júri. E meu pai chamou a família inteira. Estava a minha avó, estava a minha tia, todo mundo no plenário assistindo o júri, né? Aquela coisa. Igual, né? Eu falei para o meu ex-marido na época, falei, ó, o cara está de roupa laranja, empresta uma camisa sua. E ele falou, pega aquela bege, eu peguei uma bege nova. E dei para o réu, o réu foi embora. Eu falei, ó, não, ele estava com a camiseta do Flamengo. Eu falei, cara, o cara está com a camiseta do Flamengo, não dá para fazer o júri, não, ele vai ser condenado. Eu falei assim, vamos tirar essa camiseta do Flamengo, pelo amor de Deus. E daí, tá, e daí foi, chegou e eu falei para ele, era Maurílio. Eu falei, Maurílio, está péssimo para você, ele já tinha um homicídio, né? Eu falei, fica em silêncio, porque o negócio está péssimo, ele já estava solto, cometeu outro homicídio. Ele chegou e deu um tiro na testa, briga de droga, sabe? Então, assim, surpresa, tudo, todo o código penal, todas as qualificadoras lá, né? Falei, ó, fica em silêncio, porque eu vou tentar, pelo menos, tirar as duas qualificadoras suas, tal, vou tentar a sua qualificadora, porque você confessa, eu fiquei em silêncio, você já falou demais, você não devia nem ter falado em juízo, né? A melhor defesa, cara, para o réu não fala nada. Se não tem uma tese, assim, muito boa, uma legítima defesa muito explícita, na Maria da Penha mesmo, não fala nada. Não fala nada. Quando vocês forem defender o réu, manda ele ficar em silêncio na Maria da Penha, porque vai falar besteira e vai até confessar, achando que está fazendo a melhor defesa, entendeu? Vai falar que ela merecia apanhar, porque chegou em casa e a janta não estava feita, ou não cuidou das crianças, e eles falam, viu? A gente escuta todo dia isso, então é melhor ficar em silêncio. E eu falei, Maurílio, fica em silêncio, tá? Não fala nada e tal. Ela vai te perguntar, a juíza vai te perguntar só nessa primeira parte, a qualificação, né? Daí você responde seu nome e tal. Quando ela começar a perguntar, você já fala que vai ficar em silêncio. Eu te interrompo e falo, ele vai ficar em silêncio, né? Porque às vezes você tem que fazer isso mesmo, porque eles não conseguem entender qual é o momento de ficar em silêncio. Bom, ele respondeu a primeira parte, passou a pergunta para a promotora, a promotora falou assim, Maurílio, você tem uma tatuagem de suáxica e uma caveira? Ele falou, tem. O que isso significa? As duas mortes que eu fiz. Eu atrás do balcão, assim, né? No primeiro julho, na minha cidade, fiz assim, para a minha família, né? Pode ir embora. Pode ir embora. Vai embora, gente. Vai embora, que aqui... Pô, assim, não, ele não vai falar, ele não vai falar, mas ele já tinha falado, gente, ele já tinha confessado. Ele tinha um primeiro e ele estava confessando o segundo. Então, né? Falei, agora fala, né? Você já falou? Daí cheguei e fiquei meia hora falando da defensoria pública, falando dos jurados, falando de Maracajú, contando Guinness Book, enchendo linguiça, literalmente. Fiquei 40 minutos enchendo linguiça, minha família fazia assim, meu pai fazia assim, todo mundo fazia assim e foi embora. Outro júri que eu fiz também, que eu peguei no final, e esse é uma defesa feminista, que eu acho que a gente pode fazer, o cara no domingo de fúria, no dia das mães, ele pegou a mulher com o vizinho e esfaqueou os dois. Ele não matou nenhum dos dois, eram duas tentativas, a tentativa de feminicídio e a tentativa de homicídio. Também peguei o processo já só no júri, né? Daí fui entender, fui conversar com ele, ele estava preso em Maracajú, mesmo antes do júri, fui lá conversar com ele, fui tentar entender, falei, olha, o que aconteceu, né? Seu José, José Luiz, o que aconteceu e tal? Ele falou, olha, ela era amante dele há anos, a gente tem três filhos e ela estava grávida do quarto, eu acredito que nenhum desses filhos é meu. Falei, mas o senhor sabia? Ele falou assim, às vezes eu sabia, às vezes eu não sabia, às vezes eu fingia que sabia, às vezes eu fingia que não sabia, eu sei que nesse dia, ela me deixou sozinha, no dia das mães, com as três crianças e foi ficar com o vizinho. E eu fiquei furioso, esse filho aí que já nasceu não é meu? Ele falou, eu falei, não é seu? Ele falou, não é. E daí ele começou a contar que ele deixou toda a aposentadoria, ele estava aposentado, já deixou toda a aposentadoria para ela, que ela sacava o benefício dele enquanto ele estava preso, que ele deixou a casa para ela, deixou tudo para ela. Falei, esse cara realmente teve um dia de fúria, né? Ele aguentou, sei lá, 20 anos o chifre pesou e ele resolveu, né, cometer um negócio no dia das mães. Chifre pesou no dia das mães. Cara, mas eu não vou fazer o que eu falo para não ser feito. Eu não vou colocar essa mulher no banco dos réus, da ré. Não vou fazer isso. Não vou ficar criticando essa mulher. Não vou. Vou tentar a desclassificação, que pelas provas lá eu achava a melhor coisa. O que eu fui? Eu fui no cartório de registro civil de Maracajú e achei a certidão de nascimento. E o quarto filho, ela tinha registrado o nome do amante mesmo. Não era, não do pai. E eles eram casados. Não sei como que ela conseguiu, mas ela registrou o nome do cara. O cara foi lá e registrou, né? E eu peguei essa informação, a certidão e falei, junto ou não junto? Junto ou não junto, né? Porque depois que você juntou no júri, eu disse, ah, não pode mais ser junto e fala, já foi, depois o promotor que anule. Então eu falei, bom, quer saber, eu não vou juntar e não vou falar. Eu cheguei e fiz um júri só falando bem do cara. O cara não tinha antecedentes. Falei que foi um dia de fúria. Falei que ele era um ótimo pai, que ele cuidava das três crianças, que nesse dia mesmo ele estava sozinho em casa cuidando das três crianças. Que era dia das mães e ele estava com as três crianças. Só falei dele, só falei dele. Falei que ele tinha deixado toda a aposentadoria para ela. E o promotor falava assim, esse bandido, esse marginal. Daí é a única hora que você pode gritar protesto, né? Só protesto. Os advogados novos adoram gritar protesto, né? Você faz um monte de audiência e tem advogado gritando protesto. Falava, ó, ele não tem multa de trânsito. Por que o senhor está chamando ele de bandido? Ele não tem nada. Não é bandido, não. Ele tem esse processo aqui e mesmo que fosse, ele tem nome. Ele é o fulano de tal, tem tantos anos, é pai de família, é trabalhadora. E o promotor vinha e falava, esse bandido? Enfim, consegui, desclassifiquei, ele saiu solto, ele estava preso. Foi muito legal também. Foi embora com a camisa do meu ex-marido. Também. Não pedi de fulano como já tinha dado para ele. E foi engraçado porque no outro dia ele apareceu na defensoria. Ele foi absorver, foi, desclassificou, ele saiu solto, né? Ele foi na defensoria. Com a camisa, né? Beige do meu ex-marido. Eu falei, seu Luiz, que o senhor está fazendo aqui? Acabou de ser o júri, ontem? Você já apareceu aqui? Ele falou, eu quero processar esse promotor. Por dano moral. Foi demais a humilhação que ele fez passar. Me chamaram e falei assim, não, senhor, vai para casa. Relaxa, descansa, sua cabeça. Vai, calma. Calma, depois a gente vê isso. Então, assim, você pode fazer, sim, uma defesa sem desqualificar a mulher, né? E aqui eu já estou caminhando para o final para a gente não falar da legítima defesa da honra, né? Então, vamos lá. Dos crimes passionais aos feminicídios, agora eu vou falar um pouco da atuação específica no tribunal do júri, né? Era normal essa tese da legítima defesa da honra, né? A gente tem aquele podcast também muito legal, Praia dos Ossos. Nossa, sensacional, né? Porque tem a gravação lá do Evandro Lins no plenário, né? Desqualificando a Ângela Diniz, assim, de tudo que a gente falando que ela era uma mulher muito livre. Uma desqualificação enorme. E também no podcast de vocês, no primeiro capítulo que foi esse que eu participei, eles também colocaram, né? Trechos do Praia dos Ossos. Ficou muito legal, muito interessante. Também fala da legítima defesa da honra. Então, é um argumento de exemplo da conivência social, né? E da impunidade. A importância dos movimentos sociais, eu recomendo também esse podcast lá, Praia dos Ossos, porque fala bastante disso, né? Do movimento Quem Ama Não Mata, né? Que foi, criou-se um movimento em Minas Gerais em razão desse caso, que teve uma repercussão. E a gente sabe que as legislações, elas são movidas e são movimentadas, né? Pelo movimento social. O quanto que é importante as mulheres sempre estarem organizadas e vigilantes dos seus direitos. Porque, como já disse, quem que diz isso? A Rosa Luxemburgo, que basta uma crise para que o jeito das mulheres sejam contra Simone, que basta uma crise para que os direitos das mulheres sejam contestados. Uma crise, uma pandemia, né? A gente vê que nossos direitos, que a Lívia já falou aqui, direitos sexuais e reprodutivos, o tanto que a gente teve de retrocesso, né? Em razão dessa pandemia, em razão da Secretaria de Política Pública ter virado uma congregação evangélica, enfim, de misturar as questões religiosas, né? Com os direitos das mulheres e tudo mais. Então, a legítima defesa, a gente sabe o que é a legítima defesa no artigo 25, né? Tem requisitos para serem cumpridos, para se aligar à legítima defesa. Não está lá a legítima defesa da honra, não é? Não existe isso. Não é um argumento jurídico, não está no nosso Código Penal. Não existe, é uma tese criada pelos advogados nos anos 70, tá? Esteve presente só na legislação filipinas, depois nunca mais esteve presente na nossa legislação. Então, uma construção, né? Dessa tese da legítima defesa da honra. Os bens jurídicos protegidos. Magalhães Noronha, nossa, adoro Magalhães Noronha, lia muito para estudar para a defensoria. Olha o que ele fala em 67. A opinião generalizada é de não existir legítima defesa da honra em tais casos. Deve, portanto, o marido assumir a responsabilidade de seus atos e não correram risco de praticar a violência. Porque no atual estado da civilização, em 67, ah, daí os colegas, a gente teve um debate lá na defensoria de Mato Grosso do Sul, eu e o colega do Júri, ele falou, ah, isso não se usa mais. Eu falei, não, você não usa mais. A defensoria aqui de Mato Grosso do Sul, na capital, não usa mais. Não usa mesmo, nunca vi eles usando lá. Mas pelo país afora, sim, usa. A gente tem pesquisas, tá? Nessas referências que eu trouxe, a Juliana Belocchi, que é a nossa colega de São Paulo, ela fez uma pesquisa em 2006 no sistema de justiça falando do tanto que essa tese era usada. Tem uma pesquisa recente de 2015 também, do Ministério da Justiça, falando exclusivamente de como é usada ainda a legítima defesa da honra como argumento nos tribunais do júri. E agora tem um artigo recente de uma advogada do Pará, tava até contando pra Vivi, que também deixei lá na referência pra vocês, que ela fez uma pesquisa lá em Belém, né? Belém do Pará. Ela foi no tribunal do júri e pegou quatro casos de tentativas de feminicídio. E ela viu que tanto os juízes como os promotores, como os defensores atuando na defesa do réu, que não tinha defensor na assistência da mulher, eles repetiam esse estereótipo, faziam perguntas que revitimizavam a mulher e não usavam diretamente a tese da legítima defesa da honra, mas desqualificavam a mulher a todo tempo, perguntando, você tinha amantes? Mas você tem um filho de cada pai? Quanto tempo você tava nesse relacionamento? Esse relacionamento era estável? Ah, mas você saía todo dia? Ah, mas você ia no pagode? Ah, mas você usava saia curta? Essas perguntas não cabem. Qual é a importância disso pra um processo? Não cabem. A gente tem que orientar as mulheres a falar isso interessa pro processo? Não é? Ou a gente tem que intervir? Tem que falar qual é a pertinência dessa pergunta pro processo? As perguntas não tem que ser objetivas? Não tá no nosso código? Não tem que ter pertinência? Não tem que ter relevância? Qual é a relevância disso? Se for pra uma tese da legítima defesa da honra, é pior ainda quem tem que interferir é o juiz, porque não pode permitir. A gente tem uma decisão do STF falando isso agora, né? A gente precisa ter isso bem claro. Bom, então ele fala o seguinte, é pior ainda, Magalhães Aronha, já em 67, ele falava assim, a honra, né? A honra, o que é a honra? Não é um personalíssimo? Não é individual? Até isso, o homem deposita na mulher a honra do homem que encarrega é a mulher? Olha o absurdo dessa tese. O que a gente tá colocando na balança? Direito à honra contra o direito à vida da mulher? É esse o direito que a gente quer preservar? O direito à honra? Então, é um completo absurdo, porque a honra é um conjunto de personalidade individual, certo? Aqui tá as diretrizes, né? Que foi esse protocolo que eu participei lá em 2014, 2015, a gente fala bastante disso, é muito prático, acho bem legal vocês lerem, o acesso é bem fácil, tem vários lugares no site da ONU, no site da Defensoria, eu também deixei nessa lista de referências. porque ele fala inclusive dessas perguntas diretas, ele faz um roteiro de como você pode perguntar. Oi, bem-vinda! Tem que falar. Ah, eu? Ah, a Firmiane chegou aqui, gente, bem-vinda. Chegou a nossa... Então, a gente já tá se encaminhando aqui pro final, já falei de você um monte, tá? É minha referência, gente, quando eu tenho qualquer dúvida de violência doméstica, é a Firmiane que me socorre, falei até a Firmiane, não falei firme, que me socorre, ela é minha grande incentivadora, olha, uma amiga que a Defensoria me trouxe, muito feliz de estar aqui na Bahia e poder vê-la novamente. Bom, então a gente fez esse negócio do feminicídio aí, essas diretrizes, né? O que é importante aqui a gente falar? Já tô me encaminhando pro final. é a responsabilidade dos estados, né? E dos agentes estatais. Isso inclui não somente assegurar que seus próprios funcionários cumpram as normas de direitos humanos, e aqui a gente se inclui nisso como defensor público, obviamente, mas também que eles ajam com a devida diligência. Essa devida diligência é o que dá a estrutura pra gente processar o Estado no caso do feminicídio, né? Esse exemplo que eu vou dar aqui também que eu trouxe. Então, a jurisprudência do sistema internacional tem enfatizado o vínculo entre a discriminação de gênero, a violência contra as mulheres e o dever do Estado de atuar com a devida diligência. É a responsabilidade também por atos dos particulares, né? Porque eu já fiz júri estando lá em plenário assistindo a mulher vítima de tentativa de feminicídio, nesse caso foi vítima de feminicídio, que estava na plateia, ela não tinha filhos, não era casada, era namorado dela. Estava a mãe, estava a irmã, e o advogado, ele chamava ela de tudo que é nome, que ela era praticamente uma garota de programa, que ela era de vida fácil, que ela tentou desqualificar ela de tudo que é jeito. E eu comecei a interferir, né? E a falar, olha, excelência, o que que isso tem a ver? E o juiz e o promotor falando, deixa, porque está piorando, né? O júri está vendo, né? O promotor falou para mim, deixa, doutora, porque o júri está assim, está balançando a cabeça, está achando um absurdo essa tese do advogado. Eu falei assim, não, quem está balançando a cabeça que eu estou vendo ali na plateia é a família dela. Não vou permitir que isso aconteça. A gente está aqui também para preservar a memória dessa mulher. Isso que ele está falando é mentira. Não quero saber se vai ser bom para o promotor condenar ou não. Eu estou pela família. Foi a família que pediu para eu vir aqui em plenário. Eu não vou permitir isso. Isso não é verdade. Eles têm direito a um julgamento justo. Eles têm direito à verdade. Eles têm direito à preservação de memória dessa mulher. Não quero saber se o resultado final vai ser bom. A gente pode conseguir o resultado que o promotor quer se ele for diligente em outras questões. Então, a gente não vai permitir que desqualifique a mulher. No tribunal do júri, muito menos. Porque a família está toda ali assistindo. Então, o advogado também tem suas responsabilidades. quando ele está fazendo isso. E a gente pode interferir, intervir no julgamento e chegar aqui à lei da violência institucional. Como que é seu nome mesmo? Bibiana? Aqui. Olha, violência institucional. Submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que levam a reviver sem estricta necessidade a situação da violência ou outras situações geradoras de sofrimento ou estigmatização. Então, a gente pode sim usar isso. A gente pode falar agora que a gente tem uma lei. Opa, o promotor está fazendo pergunta assim, né? Eu já atendi, gente, uma vez uma mulher na audiência da violência doméstica mesmo. Ele chegou, né? E falou por último, né? O réu fala por último. E ele começou a inventar lá o negócio dele que tinha amante, que ela tinha amante, que ele perdeu a cabeça. Foi por isso que ele cometeu a lesão. Foi pra cima dela e tal. Que ele tinha vários amantes. O promotor vira e pergunta assim, quantos? Ah, excelência, qual a relevância disso? E o cara respondeu, sete? Rápido. Assim, já tinha respondido. Qual a relevância disso pro processo penal? Qual que é a responsabilidade desse promotor de fazer uma pergunta dessa? Pro réu também. Cadê a memória da vítima? A vítima não está nem mais aqui pra falar, foi ouvida e foi embora. E se eu não tivesse aqui, ele ia perguntar mais o quê? E daí a gente entra no caso da Mariana Ferrer. A Mariana Ferrer, ela mesmo se defende nessa audiência, né? Acho que também tem no Levante 129, já estava falando aqui. Eu acho que é no... Não sei se é nesse último que fala disso, que fala da audiência da Mariana Ferrer, ou se é no primeiro no que eu participei. É no primeiro, né? Bota um trecho lá, né? Fala assim que... O advogado fala, você estava na praia em posições ginecológicas. Essa palavra que ele usa. Ela fala assim, qual a importância disso? O que tem a ver com isso? Ele fala assim, eu tenho idade pra ser sua filha. Ela fala, me respeite. A vítima fala isso. E ele fala assim, Deus me livre de ter uma vítima, uma filha igual a você, promíscua. Isso gravado, gente. Qual a importância pra um processo de estupro, ele pegar a foto do Instagram dela, ela de biquíni, e colocar no processo. Cadê o juiz pra interferir? Cadê o promotor? Cadê o defensor que estava acompanhando ela? Isso não pode acontecer. A gente tem responsabilidade isso não é relevante pro processo. E agora a gente tem, né? Então, é um crime de ódio, a gente tem que entender que tudo isso tem raízes históricas. Então, a gente tem que ser objeto de transformação. A gente não pode ser um colaborador disso. Quando a gente levanta uma tese legítima à defesa da honra, a gente está colaborando com essa discriminação de gênero, com essa estrutura patriarcal. Nós temos responsabilidade como defensores e como defensoras públicas. Então, a gente tem que romper com essa carga cultural e social que responsabiliza a vítima pelo que ocorreu. Esse julgamento de valor das suas condutas, tá? Isso tudo está no protocolo, tá? No plenário do júri, olha a fala da Renata Tavares, que foi a nossa colega lá do Rio de Janeiro, que fez junto o protocolo, né? O papel do defensor público na promoção de direitos humanos subjaz em duas premissas. Uma obrigação positiva de assegurar o exercício e pleno gozo desses direitos através do exercício e das atribuições, mas também uma negativa de abster-se, de adotar determinadas atitudes que visem aprofundar ou manter uma situação de discriminação perpétua, né? Então, a gente tem que colaborar com o sistema para que não haja essa violência no processo penal, porque tem essa perspectiva de gênero, essa lente de gênero no processo penal. Então, aqui no nosso protocolo a gente disse isso, né? Isso em 2014, a gente escreveu isso com muito medo de todas as polêmicas e eu falei, Firme, que a gente vê que em 2018 que isso foi muito debatido aqui, né? A gente foi, teve discussões calorosas aqui em razão dessa situação e contei da Defensoria do Rio Grande do Sul também, quando eu fui em 2014 e outras Defensorias que a gente leva isso tudo, a gente ainda recebe algumas... Hoje não, hoje eu acho que hoje não tem nenhuma Defensoria que não atue na defesa da mulher, né? Acho que, pelo menos nas capitais, a gente tem os núcleos, né? Então, viola direitos humanos das vítimas violentas, o defensor ou advogado que no exercício da defesa refere-se à legítima defesa da honra ou de forma discriminatória e invada de juiz de valor como justificação do crime. Essa forma é especialmente grave no caso de mortos consumados no que se refere ao direito à memória das vítimas. Daí vem a decisão do STF de março, né? Do ano passado. Essa decisão é muito interessante, principalmente nesse último inciso ali no 3, porque traz coisas claras para a gente fazer no processo penal, práticas ou obstar defesa que sustente direta ou diretamente a tese legítima defesa. Vocês imaginam isso? Se vocês atendem um cara que é um supremacista branco e ele fala assim eu matei porque ele é preto, vocês vão ter coragem de defender isso em plenário? Vocês percebem um absurdo que é isso? Vocês são obrigada obrigada e obrigadas a levar a defesa pessoal dele, né? Para a defesa técnica, para a defesa jurídica? Não. Isso é um absurdo ético, um absurdo moral. A gente tem que virar essa chave também com a tese da legítima defesa da honra. E foi isso que o Toffoli falou. O que você vai falar para o réu quando ele começar a contar? Quando você for entrevistar, ele fala eu matei porque ela me traía, porque ela estava ficando com cara pela cidade, todo mundo sabia, eu me senti ofendido pela minha honra, eu fiz isso para limpar o nome da minha família, que é uma família tradicional, qualquer coisa dessa espécie, assim que eu imagino, né? Tipo aquela cena da Gabriela, né? Quem assistiu a Gabriela? Vocês são muito jovens, o leiro assistiu, o Jorge Amado. Na série tem a Maite Proença, que ela começa a ter um caso com o dentista, né? E o José Vilker, que mata ela, né? E ele, né? Acho que mata os dois, na cena ele vai a julgamento. E esse julgamento é a legítima defesa da honra. Ele falando lá, legítima defesa da honra. Então a gente tinha que chegar para o José Vilker e falar assim, isso não cola, isso é proibido. O STF disse que você vai falar isso, eu vou fazer legítima defesa, tá? Porque, sei lá, ela reagiu, porque ela estava com uma faca, ou eu vou fazer outra tese, vou falar que você não quis matar, vou tentar a desclassificação, vou discutir o dolo, né? Essa daí não vai rolar, tá? Vai divertir. O juiz já tem dado essa advertência para as audiências que a gente faz. Você fala assim, ó, não vou permitir, né? Tipo o Miranda Warner, não vou permitir que sejam feitas essas perguntas, estou dando um alerta aqui, não vou permitir que essas perguntas que revitimizem a mulher sejam feitas, aqui na minha audiência, não. Tá? E eles interrompem. Principalmente o advogado, gente, defensor público, pelo menos assim, os que eu atuo, e são vários, a tese de defesa é muito mais esperta, é uma tese de defesa muito mais promissora se não usar isso. Se não usar isso, a gente tem um leque de defesa para fazer no processo penal, a gente não precisa usar isso. Se a gente conseguir, e a gente consegue, de fato, outras teses muito mais interessantes que pode até absorver o réu de outra forma. Então, ele fala, que tem que obstar que a defesa sustente direta ou indiretamente a tese da legítima defesa, ou qualquer argumento que induz a tese, nas fases pré-processual, processual, bem como no julgamento diante do plenário. Então, eu estou lá na defesa da mulher, advogado começa a falar isso, eu vou falar assim, quero que conste na ata. Porque ele está usando a tese da legítima defesa da honra. Porque a maioria dos julgamentos não são gravados, né? Então, depois, para você recorrer, você tem que constar sempre na ata. Abre aspas. O que ele disse aí? Disse assim, 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 quero que conste. Se ele for absorvido, eu vou recorrer. Então, o que o STF fez? Ele está sobrepesando os valores. O princípio da ampla defesa e da soberania e dos vereditos, da plenitude da defesa, são mitigados, embora não completamente afastados, em benefício de outros princípios mais caros, como a dignidade da pessoa humana, a igualdade, o direito à vida. A gente sabe que nenhum direito fundamental é absoluto. Pelo direito constitucional alemão, que é a jurisprudência do nosso STF, a gente sabe que os direitos têm que ser sobrepesados no caso concreto. Liberdade de expressão e direito à vida. Liberdade de expressão, direito à intimidade, direito à vida e as questões religiosas, quando tem que fazer uma cirurgia da doação de sangue. A gente tem vários exemplos. O arremesso do anão, um exemplo mais antigo. Então, a gente tem vários exemplos onde os direitos fundamentais são sobrepesados. Aqui é mais um. Então, a gente tem um enunciado também do Fonavich que fala que no Tribunal do Júri também tem que ter acompanhamento da defensoria pública. A gente fica pensando se nos crimes de menor potencial ofensivo que seriam pela lei Maria da Penha como ameaça, a gente acompanha. Por que a gente não vai acompanhar um feminicídio? Eu estava falando para Vivi lá em Campo Grande, a gente começou a fazer esse acompanhamento firme. O que a gente fez? Em 2015, a gente fez um levantamento em todas as varas do Tribunal do Júri da capital. Quantos feminicídios feminicídios que haviam em andamento, feminicídios tentados e consumados? Lá quando saiu a lei do feminicídio. A gente, com esse levantamento, a gente pegou alguns processos por amostragem mesmo. Entramos em alguns onde tinha tentativa de feminicídio, vimos a situação financeira da vítima e ligamos para a vítima e falamos, olha, a gente está querendo fazer um acompanhamento nos processos assim. Assim, se podia vir na defensoria? E a gente entrou no processo. A gente viu assim, tinha um processo em que ela tinha sido tentativa de feminicídio num local de trabalho, no balcão. O vídeo estava na imprensa, tinha passado na Globo, tinha câmera filmando e não estava no processo. Não estava no processo. As testemunhas, no vídeo dava para ver que tinha um balconista, tinha não sei mais quem, não tinham sido arrolados como testemunha. Não tem diligência, é isso que eu falei, só a palavra da mulher já basta. Pode falar, como que é o seu nome? Não tem diligência, qual que é o desejo dela? Qual que é a sensação de justiça para ela, para ela reparar, para ela ter esse direito à verdade, esse direito à justiça e todos esses direitos. É por isso que eu falei que a gente tem que ouvir a vítima. A primeira questão é ouvir a mulher. Se a mulher falar para mim, eu não quero nada disso, eu não vou fazer nada disso. Eu não vou fazer. Ela fala assim, doutora, só pelo fato dele já estar aqui, já tem que contratar um advogado, já está incomodado, não estou falando de um processo de feminicídio, mas para mim já basta, ok, eu não vou recorrer, eu não vou fazer nada. Não vou fazer nada, eu vou fazer... A família. A família. Sim, quando eu faço, quando eu vou no plenário, eu não fico pedindo a condenação. Eu nunca pedi a condenação. Eu acho, assim, o jeito que eu trabalho e a gente trabalha lá. As provas, a gente não fica examinando provas, não fica falando, a gente fala por último e a gente faz essa abordagem o que a gente costuma fazer, a gente leva a vítima para o tribunal do júri, a gente leva a mulher. A gente fala, essa mulher tinha tantos anos, ela tinha tantos processos em que ela era vítima de violência doméstica, ela deixou duas filhas, ela tentou por várias vezes se livrar do ciclo da violência doméstica, está aqui a família que não tem recebido pensão alimentícia, então, o transtorno que tudo isso causou na vida dela, o ciclo da violência é assim, foi por isso que ela demorou para fazer a denúncia, o feminicídio é assim, o feminicídio é assado, a gente vai explicando essas questões, eu nunca falei assim, eu quero que ele seja condenado, a pena máxima, porque o promotor já está fazendo isso, eu não preciso fazer isso, eu só tenho que levar a vítima ali para o plenário, eu tenho que respeitar a vítima. Nesse que eu fiz, que eu vou mostrar aqui, que foi o caso da Pâmela, que é sempre o exemplo que eu dou, olha lá, eu estou lá do lado do promotor, o promotor falou assim, vou te dar 15 minutos, eu falei, nossa, só 15 minutos, eu acompanhei essa mulher, eu que fiz o divórcio dela desde o começo, ela foi intimada, ele foi intimado para uma audiência de mediação, num processo de divórcio, que eu falei, não quero audiência de mediação, porque tem seis boletins de ocorrência de violência doméstica, e o juiz mandou para a mediação, quando ele foi intimado da audiência de mediação, ele procurou ela de novo, esse que eu entrei com a indenização contra o Estado, fazendo toda essa linha do tempo, por conta de várias falhas do Estado, a gente já tinha peticionado, o cara é perigoso, ela não quer participar da mediação, se a mulher está em situação de violência, ela não está em condições de igualdade para participar de uma audiência de mediação, isso é claro, a mediação é diferente da conciliação, ela não é obrigada, se tem medida protetiva, como que a gente vai desobedecer uma medida protetiva e mandar a mulher ficar frente a frente com o homem, ela está em situação de desigualdade para fazer qualquer acordo, depois você vai ter que sair consertando isso fora, que ela abre mão de tudo, então a gente colocou lá em inicial, o juiz não viu, o juiz não viu, mandou intimar ela, quando ele foi intimado da audiência, ele procurou ela e cometeu o sexto crime, a sexta ameaça e acho que teve via de fato, empurrou ela, ela foi na casa da mulher brasileira, saiu com o descumprimento da medida protetiva, porque ela já tinha medida protetiva e mais esses dois crimes, ela chegou no trabalho dele, dela, durante o dia, ela entrou, ele estava lá na frente e a mãe estava junto, já acompanhando ela que estava com medo, a mãe ligou para o 190 duas vezes, tem o registro dessa ligação e o 190 não foi, ele entrou durante o dia, e atirou nas costas dela, ela sentada e tem as imagens internas, ela trabalhava em uma fábrica de gesso. Então, essa mulher, a família da Inês, a gente se habilitou, chegou no júri, o promotor falou, ai, eu queria fazer um encerramento emocionante, eu falei, deixa o que eu faço? Ele falava, não, porque eu não confio, o júri e tal, eu falei, deixa o que eu faço o encerramento emocionante, foi no dia do meu aniversário, eu lembro, 25 de abril, já descontei desse júri, foi muito legal, eu falei assim, olha, eu vim aqui hoje, eu tenho duas filhas como a Pâmela, a Amanda e a Isabela, a minha Antônia e a Camila, tinham as mesmas idades, eu vim aqui hoje, antes de vir, eu larguei elas na escola, eu dei bom dia, ontem à noite, eu dei boa noite para elas, eu perguntei o que elas tinham comido, eu trouxe elas para a escola, cheguei aqui agora, eu consegui para elas almoçar na escola, eu estou organizando a minha vida, o dia das mães, está chegando, que era abril, o dia das mães, está chegando, elas vão fazer homenagem para mim na escola, e só tinha a filha mais velha, a Amanda que estava no plenário assistindo, que já tinha completado 18 anos, a pequena não estava, eu falei assim, a Amanda não vai ter nada disso, o que ele tirou dessa família foi isso, tirou a chance dela ser mãe, ela procurou o sistema tantas vezes, ela foi, ela tinha medida protetiva, no dia ela chamou a polícia, ela estava inserida em um ciclo, ela queria sair do ciclo da violência, e ele falava que ele tinha feito isso por amor, que ele amava muito ela, que não queria se separar, e eu falava assim, isso não é amor, isso é ódio, isso é um crime de ódio, é por isso que chama feminicídio, ele não ama, ele não amava, ele não pensou nas filhas, e foi assim, eu falei 15 minutos, e fiz o encerramento, pronto, o promotor já tinha feito a parte dele, já tinha falado, aqui na folha tal tem depoimento, aqui tem a testemunha tal, eu nem usei o processo, eu trouxe a Pâmela para o plenário, então, se você não quiser ir ao plenário, não vá, não é obrigatório, se a família fala, olha, eu só quero que você me acompanhe na audiência, eu só quero que você me acompanhe lá, para não ter essas perguntas, que revitimizam a mulher, ok, vai até onde a vítima quer, a família da vítima quer, não é obrigatório você ir em plenário, nesse caso eu fui, em outros também, geralmente quando a família pede, a gente vai e acompanha, e aí é essa defesa que a gente faz, bom, esse caso então, foi o caso que eu entrei com a indenização, que eu posso passar depois para você, aqui tem todas as peças, a ação que a gente entrou pedindo, para não ir para a mediação, o dia que ele foi intimado da mediação, se eu não me engano, dia 12 de março, 24 que ele cometeu, de 23 que ele cometeu o feminicídio, foi nove dias depois, então, essas abordagens descontextualizadas, marcadas por uma compreensão que reforça o lugar da mulher, tudo isso eu já disse, olha aqui essa pesquisa, que foi feita recentemente pela FGV, vimos juízes querendo investigar quem era a mulher, se era boa mãe, decidida, mulher direita, se era uma mulher que não cumpriu o papel social, vimos a mobilização dos estereótipos femininos, como forma de justificar a violência, as mortes aconteciam por um histórico de violência, que era ignorado no momento do julgamento, então, qual é a nossa participação? Participação ativa, efetividade dos direitos, constantes nos tratados internacionais, um compromisso, a bilateralidade, acesso à justiça, direito à verdade, direito à memória, direito ao silêncio, a reparação à família, e aos filhos e às filhas desse feminicídio, as vítimas sobreviventes, e aqui, uma frase que eu sempre gosto de colocar, que a gente tem que mudar o nosso botão, que a gente se torna defensora e defensora, como a gente aprende a trabalhar em prol do réu, a trabalhar em prol das crianças, em prol dos adolescentes, em prol dos idosos, a gente também tem que aprender a trabalhar em prol da mulher, em situação de violência. E acabei. Maravilhosa, não é, gente? A gente sai com vontade de trabalhar pela mulher, fazer, é inspirador isso que eu digo. ouvir você. Porque ela conta pra gente a prática, né, a vivência dela, então a gente sente vontade de fazer igual. Quero ser Grazi. Ô Grazi, repare. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho o seguinte. Chegou o primeiro caso da gente de feminicídio, que a gente se habilitou aqui no DEM em Salvador, e aí, Grazi, eu já aproveito você aqui pra pegar umas pescas, umas duvidazinhas que estão aparecendo pra mim, e aí eu aproveito também, como é seu nome, colega? Mariana, essa sua dúvida, essa sua sensação de não entender nossa posição nessa assistência me aconteceu logo que chegou pra mim o caso. Aí eu ficava pra Firmiane discutindo com Lívia, como é que a gente vai atuar como assistente, meio que, né, que acusação, do lado de cá, sem fazer um pouco de pedido de condenação, né, a família, quando procura a gente, já procura assim, não, tem que condenar, porque a família já tá com aquela sensação de punição, minha filha perdeu a vida, ele tem que ser preso, condenado, e você fica naquela, peraí, a nossa assistência não é bem essa, a família já fala não, não quero, não quero só coisas teóricas, eu quero que ele seja condenado, eu quero que ele tenha pena máxima, então você vive também esse drama com a família de explicar à família qual é o nosso lugar naquele papel. E aí, na época, na minha dúvida toda, Grazi veio, fez uma palestra pra gente, explicou, foi uma reunião que a gente teve, né, e aí eu saí, não sei se vocês saíram com essa sensação de qual é o lugar realmente que a gente está nesse momento, quando a gente ouve com essa experiência toda dela e quão importante é esse lugar. Eu participei de duas audiências nesse caso que eu estou atuando e eu já senti, foi o que eu falei no podcast, já senti a diferença do advogado na hora das perguntas, até as testemunhas, as testemunhas mais bem, as testemunhas mais bem intelectualmente, como é que eu posso falar? Mas, é, uma situação econômica melhor, que sabe, mais esclarecida, pronto, a palavra é essa, pessoas mais esclarecidas já entendiam que perguntas não cabiam, alguns tipos de perguntas não cabiam, e retrucavam pro advogado, por que você está me fazendo essa pergunta? Mas a gente sabe que tem muitos outros que não entendem ainda, como, por exemplo, o porteiro do condomínio, né, ele não entendia, então ele queria, como era a roupa que ela usava no condomínio, como era, como é que ela se portava com os vizinhos, então aí ele, ele respondia, então eu comecei a entender a minha posição ali, de intervir, de dizer, doutor, não cabe esse tipo de pergunta, ou testemunha dizer assim, essa moça é uma desqualificada, não cabe, eu quero um deferimento dessa pergunta, e aí você sente que no caminhar do processo as pessoas param de fazer essas perguntas ou de até umas risadinhas que é um absurdo, mas aconteceu, risada, piadinha, cutucada entre os homens que estavam na audiência, um chato, chateou tanto os familiares da vítima que aguardaram a gente depois para dizer, olha, foi muita risadinha, muita piadinha. Bom, então para dizer o seguinte, consegui me encontrar nessa assistência e consegui entender a importância da assistência. E assim, Grazi, aí aproveito para te perguntar o seguinte, eu estou com esse caso de vítima morta, falecida, a família quer essa punição, e aí o processo chegou, aí foi a primeira dúvida que nos ocorreu, eles pediram a revogação da preventiva, da prisão preventiva, o Ministério Público se manifestou pela manutenção, aí a gente fica naquela, estamos aqui para preservar a memória, para falar sobre gênero, para não permitir a desqualificação, mas a gente vai pedir para manter a prisão, aí ficamos na dúvida, vamos pedir para manter a prisão ou não, porque aí a gente está querendo segurar, aí ficamos, vamos fazer ou não vamos fazer. Então, nessa esteira, a gente pegou e vamos seguir o posicionamento do Ministério Público, opinamos, pela manutenção, nem cheguei a falar, você vê como é que a gente fica, hoje não querer punir, não querer condenar, estamos de acordo com o parecer ministerial, fomos assim, foi o primeiro obstáculo de saber em que posição eu ficaria ali. Segundo, estamos agora em alegações finais, o Ministério Público vai pedir pronúncia, vamos pedir pronúncia ou não vamos, ou vamos falar o que aconteceu no desenrolar da primeira fase, né, então, estou com essa agora. Aí a colega que trabalha comigo, Isabel, veio com uma ideia, veio com uma tese dizendo o seguinte, Vivi, e aí eu também vi aqui no protocolo, isso já grifei, aqui para a gente falar, ela disse, Vivi, a gente poderia falar sobre o caráter pedagógico da punição, aí eu gostei, achei muito bom, né, é, porque a gente tem que falar também, aí é que diz, né, a impunidade, a impunidade não só estimula novos abusos, como também transmite a mensagem de que a violência masculina contra a mulher é aceitável ou normal. O resultado da impunidade não consiste unicamente na denegação da justiça, as diferentes, as diferentes vítimas sobreviventes, mas também no fortalecimento das relações de gênero reinantes. Então, se a gente não pede, também, se a gente, né, e aí, a gente não se posiciona em algo, aí, Isabel, a gente tem que falar sobre responsabilidade, porque há um responsável por aquela morte. Então, aí, é nessa tacada que eu quero que você fale, se a gente, se há espaço para a gente falar sobre isso, nesse caráter pedagógico, não pedindo diretamente a ele, mas falando da importância de se punir nesses casos. Eu também tenho uma pergunta. Grazi, você faz isso mesmo com a gente, você constrange a gente. Você constrange a gente a atuar. Foi isso que aconteceu naquela reunião. Depois de muitas dúvidas, e isso que você falou, colega, surge muito para todas nós, porque nós temos realmente essa cultura de defensoria, defesa do réu, mas isso foi muito bem falado no podcast. Flávia, ela foi, assim, foi muito feliz em tudo que ela falou ali. Eu acho que vale muito a pena todo mundo ouvir. E a gente se questiona muito, acho que a maioria de nós veio, que está hoje atuando, veio do crime. Mas aí você se depara com situações que você fica, que não é contraditório, por exemplo, você pedir uma pronúncia, você pedir uma condenação ou até uma manutenção. Porque imagina você estar num tribunal de júri ou numa audiência e toda a defesa ser baseada nessa desqualificação da mulher, porque acontece muito. Aí a minha dúvida é, aí eu já aproveito e faço a pergunta. Quando tinha o quesito, a questão da legítima defesa, eles quesitavam legítima defesa? Eles faziam toda a defesa baseada na... Não, nunca a quesitou. É só não absorver o réu. Então, na verdade, não mudou. É, porque o argumento continua. É. Eu pensava, assim, eu fiquei na dúvida, porque na prática o resultado vai... É, exato. É, exato. E não pode... O que eu senti acompanhando essa audiência que eu vivi é que, na verdade, eles só não usam o nome. Mas o que eles fazem o tempo inteiro é utilizar a legítima defesa da honra. Na... Na... É. Não pode ser matéria de argumentação. Foi essa a decisão. Porque vai no quesito genérico mesmo do absorver o réu. E daí você absorve o réu, uma vez absorvido o réu, a gente sabe que os motivos intrínsecos que levaram à absorvição no quesito de absorver realmente não são discutíveis. Ele pode ter ido pela tese da legítima defesa da honra ou ele pode ter ido por piedade, ele pode ter ido por qualquer motivo. Então, não tem como a gente questionar isso por meio de um recurso. Isso já tem até a decisão, né? Vai ser até nesse sentido, não tem? Quanto à questão da Vivi, essa questão, realmente é uma posição, assim, vamos dizer, desconfortável, né? Principalmente quando a gente fala da prisão. No exemplo do feminicídio, talvez o desconforto não seja tão grande, porque é o último crime, né? O crime mais grave. Pena é alta, e tudo mais. Mas a gente fica imaginando quando a gente vai pedir, por exemplo, quando a mulher chega na lesão corporal, quando tem descumprimento da medida protetiva, e ela fez uma lesão corporal, nela e depois descumpriu a medida, e no descumprimento da medida ela quer pedir a prisão porque ela está com medo. O que a gente tem por atuação na defesa da mulher? A gente encaminha para o Ministério Público. A gente pega as declarações dela, da vítima, nesse caso, e fala que ela está se sentindo em perigo, que mesmo com a medida protetiva ele já descumpriu, e que ela acredita que o único jeito de manter a segurança dela seria com a prisão. A gente pega uma declaração e encaminha ou junta no processo e coloca no final não peço. Nunca pediu, né, Firme? A estratégia. Não, sabe por quê? Os defensores do réu questionavam, a gente falava assim, você está pedindo prisão para contravenção? Ameaça. Você está pedindo prisão para contravenção? A gente falava assim, é sério? Então. Sim, porque senão a gente pega uma atribuição muito pesada também, entendeu? Sim. É, daí a gente está defendendo a segurança da mulher, a vida da mulher. Sim, sim. Sim, no final. Esse caso, por exemplo, quando veio esse pedido, a gente discutiu, porque rola mesmo esse conflito, né? Aí a gente, eu até falei, gente, vamos encontrar uma forma da gente não se manifestar, mas ao mesmo tempo, pedir a designação, a marcação do tribunal, mas aí não tinha nem pronúncia. Entendeu? Como é que você vai marcar um júri? Porque o medo é esse também. Você não marcar e ficar, isso aí até... Eu acho que não tem muito como mais não. Nesse caso da mulher, eu já tive caso pessoal de pessoa, de réu, que cumpriu a ameaça. Então, assim, eu não, eu peço. Se ele vem de... É. Eu fiquei com muito medo, mas assim, muito nervosa com isso, entendeu? Mas realmente é um conflito eterno, eu acho. Agora eu queria... Antes de eu sair, eu quero que você fale só um pouquinho, pode ser depois dessa discussão, do feminicídio, a natureza do feminicídio como qualificadora objetiva. Não, gente, eu... Grazi, você... Não, eu quero que você me diga o seguinte, você já... Quando o processo chegou para alegações finais lá, para a fase do plenário, suas alegações finais, você pede pronúncia ou não se manifesta nesse... Pede a pronúncia. Pede. Tá recorrido a um processo em que ele... Em que foi tentativa de feminicídio que ele jogou fogo na mulher, queimou e não foi pronunciado. Eu falei, não, isso é feminicídio. É tentativa de feminicídio. O MP, ciente, eu falei, não, vou recorrer. Fiz um recurso lá, voltou do tribunal e o... Ele estava solto, voltou do tribunal, a promotora mandou uma mensagem que segunda-feira, Grazi, quinta-feira tem aquele júri daquele processo que você recorreu. Eu não fui intimada de nada, eu acho que isso é importante a gente sempre colocar nas petições que tem que ser respeitada. Tanto para a defesa do réu como para a defesa da vítima, a gente tem intimação pessoal. O processo tem que vir com carga, eu tenho prazo em dobro igual. Eu não fui intimada de nada, eu fiz o recurso, nem sabia que tinha voltado do tribunal, que tinha mandado a júri. Consegui, ganhei, foi a júri. A promotora falou, como o promotor já tinha dado ciente, nem tinha sido eu, mas eu concordo com ele, eu acho que não é caso de júri, não, eu não vou fazer nada, tá, o plenário é todo seu. Eu falei, oi? Eu falei, não, peraí. A mulher pegou fogo, o cara tacou fogo na mulher, a mulher falou, não teve, o dobro tá claro e tal. Eu falei, sério? Uau, tá bom. Uau, devia ter fiz uma piadinha assim com ela ainda, né? Devia ter feito concurso com o ensaio público então, porque se eu vou fazer a sua função, fiquei brincando assim no WhatsApp, nossa, vou ter que fazer a sua função mesmo, pô, não sei o que, não, não, não. Aí passou uns dois dias, era na segunda, né, na quarta-feira, ela falou, não, tá bom, eu discordei do meu colega, realmente, eu vou fazer o plenário então, com você, te deixo os 15 minutos e finais pra você falar do feminicídio. Eu falei, ok. Eu ia fazer, gente, eu que tinha recorrido, eu ia fazer, eu ia pedir a condenação, a mulher queria, a mulher foi lá na minha sala e falou assim, pô, como assim? Olha o jeito que eu tô queimada, fiquei não sei quantos dias na UTI, tô com sequela pro resto da vida, ele não tentou me matar? Você vai falar, não, então. Não, tá bom, vou recorrer, acho que a senhora tá certa. E aí, a mulher tava lá, era sobrevivente, eu não ia no plenário defender isso que ela queria? Daí eu acho que a gente volta no questionamento, o que a mulher quer? O que a família da mulher quer? Essa assistência qualificada, se tivesse um advogado, uma advogada fazendo, não faria? Quer falar firme? Espinhoso. Pessoal, talvez nos ajude muito a refletir, há problemas institucionais que são insolúveis, tá certo? Há dúvidas e conflitos que nós vamos viver eternamente. O primeiro conflito que nós vamos viver é, a utilização do direito penal, ela serve pra efetivação dos direitos humanos? A gente pode utilizar o direito penal pra efetivação dos direitos humanos? Tem uma resposta absoluta pra essa pergunta? Não tem. Se a Defensoria Pública é chamada pra atuar no caso de defesa, por exemplo, Alessia, do índio, que foi tacar um fogo lá, e a família pede pra Defensoria Pública atuar, porque agora já pode, acho que a nossa resolução foi publicada, né? É, mas grave violação de direitos humanos também. O dois lá, é. Mas assim, o dois lá tá em caso de grave violação de direitos humanos. A Defensoria Pública, ouvindo, sendo chamada pelas vítimas indiretas, a Defensoria Pública não vai entrar no processo pra defender a memória da vítima, pra fazer toda a defesa na perspectiva dos direitos humanos. essa estrutura do sistema de direitos humanos, de utilização, sim, de normativas e de institutos do direito penal e do direito do processo penal, ela existe praticamente no mundo inteiro e é ela que a gente adota. Aí a gente se questiona, porque na prática a gente conhece como Defensora Pública, como Defensor Público. Gente, a realidade do sistema é que esse sistema é como se a gente estivesse engrossando, né? Digamos assim, um sistema que todo mundo tá cansado de saber, que a pena não ressocializa, que a pena não resolve, que não é a estrutura do direito processual penal que vai fazer reduzir a quantidade de feminicídio existente, a gente tem muitas vezes exatamente o contrário e nem sempre é porque a pena não resolve, mas talvez porque a existência também, a nomeação do crime faz com que as pessoas saibam, conheçam e ele passe a aparecer nas estatísticas, as denúncias também, haja um estímulo para as denúncias, também não é uma pergunta que a gente tem uma resposta absoluta. Nesse sentido, o que a gente precisa imaginar é que a gente tem que utilizar o ferramental da defensoria pública nesse processo realmente de escuta da vítima, mas da tentativa sempre que possível de um equilíbrio de não utilização do direito penal. Se há uma possibilidade, uma brecha de não utilizar, se a gente tem a possibilidade de escolha e conversando com a vítima e ela disser que para ela não precisa, não vai surtir efeito, é desnecessário, queixa-crime, por exemplo. Então, assim, pois é, eu já fiz para você ver como são as coisas. Porque a vítima disse, doutora, deixa eu dizer uma coisa, senhora, eu estou procurando a defensoria pública porque eu não tenho condições de pagar um advogado. A lei disse que eu tenho direito a queixa-crime. Se eu tivesse dinheiro eu ia ter direito. A senhora está aqui me dizendo que não é o caminho viável? Eu não posso dizer isso a uma mulher que foi vítima de uma violência. Não posso. Você sabe por quê? Porque nós mulheres passamos anos da nossa existência sem conseguir acessar esses espaços do sistema de justiça e de segurança pública porque esses espaços também são espaços de poder. Eu nunca vou esquecer de uma fala de Carmen Hein de Campos que eu sempre eu tiro algumas dúvidas com ela, ela é estudiosa e tal, de vez em quando a gente troca uma ideia e eu fico, teve uma época que eu ficava assim, Carmen, toda vez que eu vou para uma audiência ou toda vez está tendo essa história de que a mulher está indo para a delegacia inventar a história e está aparecendo um monte de processo no Juizado Especial Criminal de calúnia contra a mulher, a vítima. Eu estou aqui fazendo defesa daqui a pouco chega a vítima com a intimação de um Juizado Especial Criminal porque ela foi acusada de calúnia, ela fez firme a ânimo. Os homens fazem uso cotidiano do sistema de segurança pública e de justiça penal. E é isso aí. As mulheres vão fazer uso do sistema de segurança pública e de justiça penal. As mulheres vão utilizar as estratégias que elas acharem viáveis para sobreviver, muitas vezes, para defender os seus direitos, porque são seres humanos também e vão querer se vingar. Agora, a gente pesa a mão demais todas as vezes que a gente vai defender a mulher, a gente pesa. eu estou tentando mudar um pouco o foco, é evidente que o tema aqui é violência contra a mulher, mas de nós pensarmos também como a defensoria se portar quando é necessária a utilização do sistema penal para a efetivação dos direitos humanos. se tiver no nosso no nosso leque de opções, né, e se ele for, de fato, a derradeira rácio, aí, gente, eu acho que a gente precisa, por dever, fazer e tem que fazer. Porque, assim, eu acho injusto e desproporcional que uma pessoa que tenha condições, tenha acesso àquilo que o Estado brasileiro assinou nas convenções internacionais, que é reconhecido como um sistema de acesso à justiça, aos direitos da mulher e as mulheres assistidas pela defensoria pública, não tenho. Aí, 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 eu não consigo ainda, eu não consigo ainda pensar de outra forma. Pode até ser que mais adiante, não estou querendo saboar, não, mas, assim, pode ser que mais adiante eu consiga, mas hoje eu não consigo e não quero que nós tenhamos que abrir mão de qualquer instrumento de defesa para nós, para a nossa existência, né, porque, assim, é, de fato, é muito difícil e é muito complicado a violência que a gente vive no cotidiano, é muito difícil para eu dizer é uma família de uma mulher que sofreu esse tipo de violência que eu não vou fazer, não é? Então, assim, por que, doutora, por que, deixa eu lhe explicar, por que o sistema de justiça penal ele é inútil, ele vai, ela não vai entender, não vai entender, a vítima não vai entender e o que o protocolo, as diretrizes não falam, um dos pontos do respeito à memória da vítima é, inclusive, o direito dela de acessar a justiça e, para defender aquilo que a vítima acha que é justo dentro do regramento penal existente, então, assim, é o que ela acha que é justo é uma reparação, qual é o tipo de reparação que ela quer? É isso que a gente pergunta, né? Qual é o tipo de reparação? porque a defesa da memória da vítima inclui isso, né? Dever de reparação. O dever de reparação para a senhora é o quê? O que é que serviria no caso de vítima indireta ou para ela mesmo? O que é que repararia essa dor, essa sensação? Ah, eu acho que isso. Eu já comecei com assistida de, olha, isso daí não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. A gente botar, vai processar, ele vai ficar preso um tempo, depois ele vai sair, serve isso ou para você é melhor a gente buscar uma responsabilização que crie obrigações para ele e tal, para arar? É, doutora, é isso que eu quero. E lembrem que, lembra, a gente tinha esse dado antigamente no DUDEM. Eu fiz essa pesquisa uma vez e acho que foi para a minha dissertação de mestrado. Você quer processar criminalmente o agressor? A maior parte das mulheres diz que não. Maioria esmagadora diz que não quer. Então, aí a gente, eu acho que o primeiro ponto é a escuta. o primeiro ponto é o primeiro ponto é o segundo ponto doém. Exatamente. é porque é isso, o direito penal ele cria esses fetiches em todo mundo, principalmente gera um senso comum de que ele é que vai reparar todos os danos enfim mas era só essa a colaboração que eu queria para a gente se acalmar ser defensor público é viver em eterno desconforto meu bem, é isso aí essa zona de conforto não existe e sabe qual é a grande verdade? Grazi trouxe aqui um histórico maravilhoso e um histórico que você também traz quando você participa das formações e que a gente, eu pelo menos e vocês, vivi menos mas eu e vocês, a gente fica assim boquiaberta porque realmente foi um grupo de mulheres que fez essa revolução para a gente estar aqui hoje, discutindo esse tema entendendo a importância também de estar na defesa da mulher porque eu quando entrei na defensoria é aquilo, né? pensar defensora criminal então trabalhei no Tribunal de Justiça há 12 anos do Rio não ouvi falar disso lá trabalhava lá e sempre trabalhei no sistema de justiça não ouvi falar disso, entendeu? então a gente tem realmente uma visão é muito voltada a defesa do réu e tem que ter porque realmente o direito penal é seletivo mas a gente e essas mulheres aqui que são pioneiras hoje fazem a gente ter outra outra visão e entender essa necessidade também de usar muitas vezes o direito penal a vítima poder acessar esse mecanismo que a gente discorda mas existe se ele existe não são excludentes não são excludentes você fazer a defesa do réu não quer dizer que você não possa fazer a defesa da mulher não são coisas excludentes uma coisa não exclui a outra a gente pode fazer as duas coisas eu já fiz vários júris em que o defensor do réu era um defensor era um colega vários isso já tem essa notícia na imprensa defensoria atua em plenário defendendo a vítima e defendendo o réu e antes do júri um colega ele fez um colega me mandar mensagem falando assim ai esse feminicídio ele não tá com cara de feminicídio eu falei como assim isso daqui é igual Caio, Chice e Mévio é tão óbvio é o exemplo mais óbvio eu falei mas daí eu fiquei pensando eu falei será cheguei né daí eu falo depois do promotor é péssimo você não falar por último é péssimo falar por último é muito melhor mesmo e daí eu falei depois do promotor e fiquei batendo a qualificadora do feminicídio que é a objetiva acho que agora já tá meio possificado isso da objetividade acho que não tem ainda discute-se? não com objetiva se tem torpe né objetiva subjetiva e objetiva o torpe subjetiva feminicídio objetiva é assim mas os seus casos não acontecem não? os defensores não não em todos os júris que eu fiz eles nem bateram na qualificadora do feminicídio que era sempre claro eles batiam nas outras qualificadoras ou em outras teses eu não lembro de ter tirado não tenho isso na memória mas nesse caso desse colega que a gente fez junto foi um dos primeiros que ele fez ele é ótimo no plenário fiquei com muito medo falei gente mas como assim não é feminicídio não é feminicídio e daí ele chegou entrou falando assim olha e falou explicou ele que explicou qual que era a minha função na defensoria isso é super legal ele falou assim não é pra causar estranhamento aos jurados porque a defesa da mulher a vítima ela também tem direito a acessar a defensoria e é isso que o núcleo tá fazendo aqui e ficou falando do trabalho do NUDEM das ações que a gente fazia elogiou porque ele é muito esperto claro ele quer conquistar os jurados falou esse cara é um ótimo orador então ele usou tudo isso pra ele e daí ele começou a falar do feminicídio eu falei o que que ele vai vir agora ele falou assim e lamento te dizer colega mas você perdeu o seu tema defendendo o feminicídio eu concordo é feminicídio eu não concordo com as outras qualificadoras eu falei assim pô não acredito que ele fez isso um dia antes tinha mandado mensagem né só pra e essas coisas então assim foi não teve problema eu acho que quando a gente pensa na parte na parte civil né na vara de família por exemplo a gente não tem esse questionamento tem sempre um defensor no divórcio um pela mulher outro pelo réu né um pela mulher outro pelo homem tá lá discutindo as questões patrimoniais né você tá defendendo você tá contra a pessoa né você não tem essa questão porque que no fundo você entra pra questão de um crime isso pesa tanto então eu acho que o melhor jeito é nessa defesa qualificada é a oitiva qualificada também você saber o que a mulher quer você tem que arrancar isso da mulher né na reparação por exemplo que a firme deu um exemplo a gente já atendeu o caso uma vez de uma mulher que ela tinha sido espancada por ele que ela tinha ficado com a face totalmente reformada deformada a gente conseguiu um convênio com a faculdade federal de lá o FMS né de reparação estética com a faculdade com o curso de medicina e de odonto eles fizeram toda a reparação estética até hoje a gente tem esse convênio a gente encaminha ela pra lá confirme e aproveitando você aqui que além de referência pra todas nós hoje ocupa também um cargo estratégico enfim na defensoria a gente você tava na reunião com a gente aquela vez né dos colegas do interior que hoje tem eu conversei aqui com os colegas já no curso de formação hoje onde tem defensoria tem uma porta aberta pra vítima vítima de violência não necessariamente da forma mais do jeito que a gente gostaria totalmente adequada integral enfim mas já tem colegas inclusive reivindicando e até as colegas também da comissão que a defensoria faça a escolha pela mulher onde só tem um defensor onde só tem duas defensoras onde que a gente escolha atuar na defesa da mulher abandonando e deixando um pouco essa nossa cultura da defesa do réu do agressor enfim e que a gente atenda a mulher então 90% seria caso de juizados especiais quem vai acompanhar ela no juizado especial então eu não dou entrada eu tenho que encaminhá-la pro juizado a gente não tem colega nos juizados a gente não faz juizado as indenizatórias estão indo pro civil as ações de família que eu dou entrada estão indo como a gente já sabe pras varas de família então a gente só tem lá a gente só tem nas varas de violência medida protetiva e as ações criminais então quando a mulher vem com uma demanda que exige alguma coisa a mais eu já boto a mão no meu coração e falo ai meu Deus vai pra algum outro juízo fora que não é vara de violência o negócio não vai funcionar aí eu já boto a mão na cabeça então a gente sempre vai agregando novas coisas e vai nos estimulando muito porque a gente vai vendo que de fato a defensoria está evoluindo e eu queria dar parabéns à defensoria da Bahia por ter instituído esse protocolo por ter esse núcleo atuante por ter iniciado agora esse atendimento nos casos do feminicídio o crime mais importante contra as mulheres o pior dos crimes o final do ciclo da violência não pode mesmo ficar desprotegido então espero que vocês sigam aí se estruturando tendo administrações que deem condições de ter essa estrutura não só na capital mas principalmente nas cidades do interior que os novos colegas aqui levem um pouco dessa nossa experiência pra onde vocês forem pra serem defensores dos direitos humanos das mulheres também pra saber que é possível a gente manter essa convivência harmônica entre os direitos das mulheres e os direitos do réu sem deixar de lado nenhum deles e pensando sempre que a gente é um colaborador dessa sociedade em construção e a gente nunca mesmo vai ter uma zona de conforto como disse a Fernie aqui a gente vai sempre se questionar em muitos aspectos muito bom estar aqui com vocês muito obrigada a gente vai ter uma zona de conforto e aí a gente vai ter uma zona de conforto